Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos da sessão ordinária desta segunda-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária, 11 de março de 2015. Aos 11 dias do mês de março de 2015, no penário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cúria, que é hora regimental, foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados Cláudio Miró, primeiro secretário, e Ademir Bia, segundo secretário, sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, passando o senhor segundo secretário à leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 15, de 10 de 3 de 2015, a qual, colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra, no horário do pequeno expediente, aos deputados Péretes de Melo, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário do grande expediente. Enei Lepervo, PSD, no horário das lideranças, usada a palavra, os deputados professor Lemos, PT, Anibeli Neto, PMDB, que foi aparteado pelo deputado Nelson Lister. Nelson Lister, PDT, Itadeu Venere, oposição. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente dos deputados Luiz Carlos Martins, Maria Vitória e Mauro Moraes, e, com justificativa de ausência, o deputado Márcio Paulic. Foram apoiados os projetos de regulamentos protocolados e lidos no expediente. O senhor presidente procedeu à leitura da proposta de emenda à Constituição do Estado do Paraná, protocolado sobre o número 996-2015, do deputado Chico Brasileiro, com apoiamento de diversos senhores deputados, que visa acrescentar os parágrafos 1º e 2º ao artigo 131 da Constituição Estadual do Paraná, e determinou a publicação para conhecimento dos senhores deputados. Foram aprovados os projetos constatantes da ordem do dia. Foi aprovado o requerimento com discussão adiada de sessão anterior do deputado Tião Medeiros, protocolado sobre o número 919-2015, solicitando envio de pedido de informações e cópia de documentos ao secretário de Estado da Fazenda. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão, submetidos ao plenário, foram aprovados. E os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ficará encerrada a sessão, marcando outra para segunda-feira, dia 16 de março, a hora regimental, quando serão apreciados os projetos constatantes da ordem do dia. Levante-se a sessão, assim será voa a ata que será regulamente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão, em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 15h58min, registrada a presença de 50 parlamentares, enquanto ser também na mesa para aprovação às atas da sessão especial para entrega de menção honrosa ao senhor Fernando Francisco de Góes, monge pé de chinelo, realizada em 11 de 12 de 2014, e da sessão solena em homenagem às 299 câmaras municipais do Estado do Paraná, realizada em 16 de 12 de 2014. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata, encerrada a discussão, aprovada. Consulto o primeiro secretário se há expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Comunicado. Comunicamos aos senhores líderes partidários que, em cumprimento do artigo 262 do Regimento Interno, deverão indicar até o dia 23 de março próximo um corrigedor e dois corrigedores substitutos para os trabalhos da primeira e segunda sessões legislativas. Deputado Adhemar Traiano. Presidente. Comunicado. Comunicamos que a diretoria de assistência ao plenário reeditou o manual com os modelos de proposições, tendo em vista a constante modernização das normas e redação e técnica legislativa, objetivando a manutenção da qualidade e a padronização dos textos. A melhora da produção legal tem gerado resultados positivos que envolvem, para uma maior efetividade e aplicabilidade das leis, colocando esta Assembleia Legislativa em posição de destaque. A presidência desta Casa disponibiliza no site da LEP um manual devidamente atualizado visando a continuidade desses aprimoramentos. Deputado Adhemar Traiano. Presidente. Comunicado. Comunicamos aos senhores deputados que foi apresentado o requerimento na sessão plenária de 10 de março de 2015, de autoria do deputado Felipe Franciscini e outros, destinado à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os atos criminosos relacionados a explosões de caixas eletrônicos, bem como investigar a comercialização, transporte, manuseio e emprego de explosivos por empresas sediadas em território estadual. Além disso, objetiva também investigar as medidas preventivas de seguranças tomadas pelos bancos para auxiliar os órgãos de segurança a inibir os atos criminosos, horas citados. Solicitamos aos senhores líderes que procedam à indicação dos respectivos membros em número de 7, conforme coeficiente e anexo. Deputado Adhemar Luiz Traiano, presidente. Comunicado. Comunicamos aos senhores deputados a apresentação na sessão plenária de 11 de março de 2015, de requerimento de autoria do deputado Tercílio Turini, destinado à criação da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Estaduais do Paraná, que tem por objetivo garantir a destinação de verbas essenciais para a continuação dos trabalhos das instituições de ensino, bem como facilitar o diálogo entre o poder público e os professores, além de ouvir as reivindicações dos servidores com o objetivo principal de promover o ensino público de qualidade para os alunos das universidades do Estado. Solicitamos aos senhores deputados que tenham interesse em aderir à frente que procedam à sua inscrição nos termos dos formulários de adesão anexo. Sala das Sessões, 16 de março de 2015. Deputado Adhemar Luiz Traiano, presidente. Mensagem número 7 de 2015 do Gabinete do Governador em relativo ao anteprojeto de lei que objetiva dar nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei nº 12.217, de 15 de julho de 1998, que autorizou o Poder Executivo a ceder imóveis à Associação Mantenedora do Centro Integrado de Prevenção à Associação Beneficente Renascer, Ofício número 320 de 2015 da Casa Civil encaminhando resposta a requerimento da deputada Maria Vitória. Ofício número 306 de 2015 da Casa Civil encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado professor Lemos. Ofício número 326 de 2015 da Casa Civil encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Tião Medeiros. Ofício número 30 de 2015 do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação comunicando a celebração do segundo termo aditivo entre Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fundação Araucária de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná. Ofício número 41 de 2015 da Secretaria de Infraestrutura e Logística encaminhando resposta a requerimento de autoria do ex-deputado Wilson Quinteiro. Ofício número 17 de 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná encaminhando cópia do relatório número 14 produzido pela Comissão de Fiscalização da Copa 2014. Comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, noticiando a liberação de recursos para a Secretaria de Estado da Educação, para associações e conselhos de pais e mestres. Ofício número 288 de 2015 da Casa Civil encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Evandro Júnior. Era o que continha, senhor presidente. Antes de anunciarmos os oradores inscritos no pequeno expediente, queremos anunciar a presença do deputado federal Ricardo Barros, da mesma forma do deputado Osmar Serrábio, que também se encontra aqui no plenário, sejam bem-vindos a esta casa. E também anunciarmos os aniversariantes do dia, deputada Cristina Silvestre e o deputado Evandro. Deputado Evandro, os dois aniversariantes do dia de hoje. Evandro Júnior, Evandro Júnior. Recebam, recebam os nossos parabéns em nome de toda esta casa. Primeiro orador escrito, deputado missionário Ricardo Arruda por cinco minutos no pequeno expediente. Queremos registrar também aqui os funcionários do Detran que estão presentes nas galerias. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, deputado Ademar Traiano, membros da mesa, colegas, deputados e deputadas. Povo paranaense que me acompanha pela TV Sinal, boa tarde e a paz. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui para cumprir a minha missão. É com muita honra que venho a esta tribuna agradecer pela confiança depositada em mim. Agradeço a minha família pelo apoio incondicional ao apóstolo Valdemiro Santiago, aos colegas, membros e funcionários da Igreja Mundial do Poder de Deus e ao povo do Estado do Paraná. Quero parabenizar todos os colegas desta casa e me colocar à disposição para somar nas questões que tratam diretamente do desenvolvimento do Estado do Paraná em defesa das classes menos favorecidas. Percorri todo o Estado e pude ver de perto as dificuldades enfrentadas pela população no seu dia a dia. E no decorrer deste mandato, quero, de alguma forma, contribuir para amenizar essas dificuldades, apresentando projetos para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Ao assumir pela primeira vez o mandato de deputado estadual, quero reiterar o meu compromisso e já expresso em outras ocasiões de trabalhar com serenidade e determinação. Estou certo que poderei contar com o apoio de todos e principalmente com os companheiros de bancada. que sabem da responsabilidade do nosso partido perante a sociedade paranaense, especialmente nesse momento em que o PSC cresce conquistando novos espaços. Afirmo o compromisso com a adoção de todas as atitudes necessárias à efetivação de uma política de paz e de justiça com respeito à dignidade da pessoa humana. Comprometido com o cidadão, apresentando projetos que atendam ao povo do Paraná e à obra de Deus para todas as igrejas. Diante disso, apresentei o projeto que institui o Dia da Igreja Mundial do Poder de Deus a ser comemorado anualmente em 9 de março. E peço o apoio desta casa. E por que peço? Porque a Igreja Mundial do Poder de Deus está presente em mais de 200 municípios do estado do Paraná, levando a palavra de Deus e levando fé e esperança a milhares de paranaenses. O papel principal da Igreja Mundial é obedecer os mandamentos e preceitos cristãos, cumprindo um papel muito importante em nossa sociedade. Libertando jovens dos vícios, da prostituição, resgatando diversas pessoas do mundo dos crimes e trazendo a cura através da pregação do Evangelho na palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada. O dia 9 de março foi escolhido pois esta data foi a data de fundação da Igreja Mundial do Poder de Deus no ano de 1998 pelo apóstolo Valdemiro Santiago e a sua esposa Bispa Francileia. E humildemente falo aqui que o mundo anda necessitado da palavra de Deus. A Igreja tem a capacidade de unir e restaurar famílias, difundindo o amor, a fraternidade e a paz. É uma instituição fundamental dentro daquilo que buscamos como medida sócio-educativa e principalmente como prevenção. Junto com a família, a Igreja exerce um papel importantíssimo para lutarmos contra todos os fatores de risco que socialmente vivemos em nosso país. E a Igreja Mundial do Poder de Deus, ao longo de sua trajetória, vem contribuindo, modificando e transformando cidadãos em homens de fé e homens restaurados, percorrendo o mundo, divulgando e defendendo a obra de Deus. Um minuto para concluir, deputado missionário. Para concluir, oro a Deus, fonte de toda autoridade e misericórdia, que nos abençoe, que nos capacite para toda boa obra. Muito obrigado. Com a palavra, por cinco minutos, no pequeno expediente, deputado Adelino Ribeiro. Senhor presidente, deputado Ademar Traiano, Ademir Bi, também o Plauto. A minha satisfação, no dia de hoje, usar a tribuna aqui dessa Casa de Leis. Nós que tivemos a felicidade que aproveitar, parabenizar em nome do que me antecedeu a tribuna aqui o missionário Ricardo Arruda, cumprimentar todos os deputados novos que aqui estão. Estou vindo aqui o Tiago Amaral, o Paulo Litro, se somando aos jovens como do antigo mandato passado, aqui o Lupion. Para mim é uma satisfação trabalhar com pessoas com pouca idade e com muita experiência já de muitas datas, família, o Márcio Nunes, são 21 novos. Para mim é uma satisfação estar junto com os 33 deputados que retornaram a essa Casa de Leis. Tive a felicidade de ser o nono deputado que voltou nessa legislatura com desempenho nos votos. Para mim foi uma satisfação. Alguns deputados perderam alguns votos, alguns aumentaram a sua votação e o deputado Adelino teve a satisfação de estar nessa Casa de Leis, recebendo mais, quase 50% a mais numa eleição para outra. Então, fico muito feliz das pessoas que acreditaram no potencial do deputado Adelino. Senhor presidente, é um assunto que algumas pessoas, uns dias para cá, têm comentado, mas é a segurança do nosso Estado. Eu já estive conversando com o secretário Francisquine, mas não falando exclusivamente desse assunto. Peguei a assinatura dos outros dois deputados, o Márcio Pacheco e o deputado Paranhas, ainda vou pegar a assinatura do André Bueno e também do professor Lemos, num requerimento encaminhando ao secretário de Justiça e de Segurança do Estado do Paraná. A carceragem da 15ª Subvisão de Cascavel, hoje já tem alojado ali quase 500 presos. É um absurdo, uma cadeia pública construída na 15ª para 132 presos, hoje está com 450 presos. A semana passada, faz uns 15 dias atrás, uns 10 dias, 21 presos escaparam do cadeião da 15ª Subdivisão Policial. Dos 21, dois foram raptados, 19 continuam na rua. E o maior perigo que essa carceragem, ela fica no centro da cidade, no centro de Cascavel, ao lado do 6º Batalhão, bem no centro de Cascavel. Paranhas tem um projeto que é de sala para sela, a gente tem acompanhado esse trabalho para isso. E eu vejo que, enquanto não tirar os presos daquele local, a insegurança que em volta do centro da cidade é perturbante. Até porque o governo do Estado deveria ter a preocupação em mandar mais agentes penitenciários para a cidade de Cascavel. Tem finais de semana que fica dois agentes penitenciários com 450 presos. A fuga que aconteceu nos dias anteriores foi ocasionada, no mínimo, pela falta de efetivo naquele local. Nós estamos encaminhando esse documento ao secretário Franciscini. Espero que ele dê essa oportunidade de estar recebendo os deputados, cinco deputados de Cascavel. Nós pretendemos marcar, se ainda puder, essa semana, a gente está visitando ele lá para passar a preocupação não só de nós, homens públicos, daquela cidade, mas passar a preocupação do cidadão que mora em Cascavel e que tem próximo da sua residência um barril de pobre. a hora ou a outra pode estourar aquilo ali e fugir sem preso. Imagine a tensão que tem as famílias que estão próximo daquela casa de segurança. Eu estive essa semana na décima quinta para conversar com o delegado e no mesmo dia que eu estive lá ele estava transportando 15 presos para a penitenciária. 15. Mais de 400 e quase 500 presos, 15 não é nada. Então, acho que além da segurança que tem de dar a esse local, eu espero que a Secretaria de Segurança também faça junto com a Secretaria de Justiça com que os presos sejam remanejados daquela localidade. É quase impossível uma pessoa numa cela com 12, 15 presos no local que é para dois presos. Para concluir, deputado Adelino. Só para concluir, senhor presidente. Eu vejo que precisa ter mais agente penitenciário nessa localidade e sem dúvida nenhuma a preocupação da Secretaria de Justiça para fazer com que faça a remoção dos presos para a penitenciária. Não é justo ver a cidade de Cascavel passar tão perigo como está passando como aconteceu nos 10 dias atrás com essa fuga que aconteceu. Mas eu não tenho dúvida nenhuma com o pulso firme do secretário Franciscini e com a coragem do governador Beto Richa essa situação deve estar sendo solucionada na cidade de Cascavel. Muito obrigado pela oportunidade. Temos o prazer de anunciar a presença nessa casa do prefeito Missal, senhora Dilton Luiz Ferrari, do vereador Vanderlei Baú e do secretário de Indústria de Indústria e Comércio de Indústria e Comércio, senhor Mauro Pauli, por solicitação do deputado Chico Brasileiro, dos vereadores de Cantagalo, senhora Maria Lúcia e senhor Leosmar, por solicitação do deputado professor Lemos, do vereador de Realeza, senhor Vanderlei Bampi, por solicitação do deputado Vilmar Rechenbach. No horário do pequeno expediente, deputado Tadeu Veneri, por cinco minutos. Senhor presidente, senhores deputados, os nossos visitantes, companheiros e companheiras do Detran estão acampados aqui já há bastante tempo e que, mais uma vez, a persistência mostrou que dobra, muitas vezes, a vontade do governante, porque hoje tem a Assembleia Tade e, felizmente, tudo indica, senhor presidente, que o desfecho será favorável tanto ao governo como aos servidores e, principalmente, à população. Então, parabéns pela luta e pela persistência. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, porque a Folha de São Paulo de ontem publicou um artigo assinado pelo governador Carlos Alberto Richa, deputado Anivelli, que diz, restabelecendo a verdade, eu não sei se houve um equívoco no título, se houve um equívoco no texto ou se a tentativa é realmente não contar a verdade. Porque o restabelecendo a verdade começa dizendo, governador Richa, encerrar a greve dos professores da rede pública é hora de restabelecer a verdade dos fatos sobre a situação econômica do Paraná e expor as medidas que estamos tomando para assegurar o equilíbrio das finanças do Estado. Aí diz, deputado Anivelli, o governador, ao assumir o governo em janeiro de 2011, herdei uma dívida de curto prazo de 4,5 bilhões de reais. Um bilhão só de recolhimento do PASEP não realizado na gestão anterior. Olha, o governo deve ser muito generoso porque herdou uma dívida, segundo ele, de 4,5 bilhões e nomeou o governador daquela época, que era o senhor Orlando Pessuti, para o BRDE. Então, o governador tem que reclamar com quem deixou parte dessa dívida que foi justamente o governador Orlando Pessuti, que é o seu, inclusive, aliado desde as eleições. Na sequência, o governo disse que promoveu um ajuste fiscal com corte de mil cargos comissionados. esqueceu de colocar que criou mil funções gratificadas. Mais ainda, a eliminação de cinco secretarias, redução de quase 20% de peso de custeio. Só que reduziu as cinco secretarias unificando-as com o mesmo contingente. E aí, uma série de situações que quem não conhece talvez acredite, mas diz o governador que teve que pagar 2% para a ciência e tecnologia, que nós sabemos que não está sendo recolhido, e 2% para o precatório, o mesmo 2%, senhores deputados, que foi motivo, inclusive, de uma interferência da OAB junto ao Poder Judiciário para que o governo deposite, porque não vem fazendo. Na sequência disso, o governador Carlos Alberto tem uma pérola nesse texto que alguém que escreveu para ele talvez tenha esquecido, deputado Chico. mas é uma pérola. O governador diz aqui, restabelecendo a verdade, que entre outras coisas, ele gastou em 2014, aplicou em educação 34,3% e 12,3% de saúde. Ora, governador, o senhor só está esquecendo que deixou de aplicar em 2013, por isso foi obrigado a aplicar em 2014. Isso é mentira. O governador não pode mentir para a população, principalmente num jornal de grande circulação nacional, como é o caso da Folha de São Paulo. É uma mentira descarada. Apliquei 12,3%, só não havia aplicado 12% em 2013. Assim, seria fácil, por exemplo, o governador Lerner em determinado momento apliquei 25%, só não apliquei nos sete anos anteriores, 5, 4, 3, não apliquei 12%. Ora, eu não sei quem que o governador quer enganar, porque na sequência disso, ele faz uma série de afirmações, inclusive, que o fato de ele ter tido as desonerações fiscais retirou 4 bilhões de reais do Estado do Paraná e não aumentou aqui a produção da Audi, Volkswagen, não aumentou a produção da Renault, só retirou. Mais ainda, com a redução da energia, ele teve um grande prejuízo. mas que redução? A redução no primeiro momento e o aumento de 36% depois na sequência e com um novo aumento esse ano. Parece que o governador tem uma memória extremamente seletiva, porque diz, a dívida consolidada caiu em mais de 90% de sua receita corrente líquida em 2010, de 50% para 58% em 2014. Para concluir, deputado, eu vou, a excelência, fala no... eu uso só um minuto, senhor presidente, só não conta o governador que tem uma dívida de mais de 1 bilhão e 300 milhões com fornecedores já vencida, feita por ele. Então, ou esse artigo foi encomendado, que eu não acredito tenha sido, ou quem escreveu para o governador, francamente, o governador tem que ser trocado, que está queimando o seu filme, dizendo coisas que não são verdadeiras, que talvez o senhor não diga, mas dizer que aplicou 12,3% em 2014 na saúde, sem lembrar que não tinha aplicado em 2013 nem 12%, é nos taxar no mínimo, no mínimo de ingênuos, para não dizer coisa pior. E nós não somos ingênuos e o governador sabe disso. Aliás, é só ele ver os resultados das pesquisas que ele vai saber que de ingenuidade a população do Paraná não tem nada. Nem com ele, nem com a presidente Dilma, que nós vamos voltar ao tema aqui no horário da oposição. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra por cinco minutos no pequeno expediente o deputado Schiavinato. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, satisfação poder estarmos aqui mais uma vez falando de administração pública, procurando contribuir com o desenvolvimento do nosso estado do Paraná. Todo processo eleitoral, toda vitória no processo eleitoral, precede, logicamente, da disputa durante o pleito e todo governante. para poder fazer uma administração coerente, uma administração centrada, precede de um bom plano de governo. Plano de governo configurado durante o processo eleitoral para que se dê consistência na administração pública do momento e do futuro. queria hoje fazer alguns comentários aqui com referência ao IDEB. Comentários importantes. Os índices oficiais do nosso país, eles são colocados, são pesquisados para poder auxiliar o governante na administração pública a tomar decisões, a rever conceitos, a realinhar o processo de gerenciamento de uma administração, enfim, para poder auxiliar no desempenho do governante para se buscar a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. O IDEB foi criado em 2007 pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A primeira medição que compôs o IDEB foi lá no ano de 2005 para que nós tivéssemos a partir de então parâmetros determinados no futuro para a busca da melhoria da qualidade do ensino no nosso país. O IDEB ele é utilizado como um norteador de políticas educacionais com o objetivo de reduzir desigualdades entre as diversas situações socioeconômicas encontradas nos municípios, nos estados e na União. E é lógico, a análise do IDEB auxilia o governante nas suas decisões e auxilia o gerenciamento das unidades educacionais para se buscar ao longo do tempo uma melhoria naquilo que se oferece à nossa comunidade. O IDEB é calculado a partir de dois componentes a taxa do rendimento escolar a aprovação e as médias do desempenho nos exames aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir do censo escolar realizado anualmente. A série histórica de resultados do IDEB se inicia em 2005 e a partir de onde foram estabelecidos metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo país mas também pelas escolas dos municípios e de todas as escolas da nossa unidade da federação. E é lógico que o governante procura buscar uma melhoria nas suas ações para que se tenha uma melhoria de qualidade de vida. Em termos numéricos isso significa progredir na média nacional de 3,8 registrada em 2005 na primeira fase do ensino fundamental para um IDEB igual a 6 em 2022 ano do bicentenário da independência. Temos uma meta a cumprir no ano de 2022 chegarmos aí numa nota de média 6 nas nossas escolas. É consenso entre estudiosos que o acesso ao ensino básico já foi praticamente resolvido na maioria dos países em desenvolvimento. O desafio para as políticas educacionais para concluir um minuto para concluir deputado Esquiavinado no nosso país nosso estado nós temos alguns números a serem considerados nós estamos hoje com as administrações públicas municipais cumprindo a sua meta 2013 uma meta atingida de 5,8 projetada de 5,5 oitava série e nona série administrada pelo estado meta em 2013 4,2 valor conseguido 4,1 o que mais preocupa do ensino médio a meta em 2013 3,9 e a meta conseguida 3,4 tendo um retrocesso na nota do IDEB para a terceira série do ensino médio cabe a nós deputados fazermos uma reflexão e procurarmos ajudar o desenvolvimento para concluir deputado ajudarmos o desenvolvimento do estado do Paraná na busca do melhor desempenho nas nossas escolas públicas passa pela sociedade como um todo pelos educadores pelos governantes por essa casa de lei muito obrigado senhor presidente com a palavra deputado Ney le prevô no horário do pequeno expediente por 5 minutos senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados eu subo a esta tribuna para parabenizar os cidadãos brasileiros os cidadãos paranaenses e os cidadãos curitibanos pela aula de democracia de respeito de ordem de tolerância e de cidadania que foi que foi dada ontem por todos aqueles que passaram o domingo participando de manifestações uma minoria defendendo uma ideia com a qual não concordo que é de uma intervenção militar não creio que o nosso país tenha clima para isso seria admitir que a democracia não está evoluindo que a democracia está engatinhando e a nossa democracia tem o dever de evoluir é uma democracia jovem é uma democracia recente que ainda está em fase de aprendizado mas um ponto em comum unia todos os manifestantes no domingo que era o protesto contra a corrupção ninguém aguenta mais a corrupção neste país a corrupção tornou-se há muito tempo endêmica no Brasil e instala-se lamentavelmente em todas as esferas de poder em todas as esferas de poder deputado Tercílio Turini ou os representantes da população os parlamentares federais estaduais senadores tomam uma atitude ou serão condenados a perder o bonde da história e a entrar para lata de lixo da dignidade porque a insatisfação de todas as classes sociais com o que vem ocorrendo no nosso país é generalizada lamentavelmente temos percebido com todo o respeito que tenho aos mais variados partidos e entendo que a corrupção não é privilégio de um só partido todos partidos sem exceção tem problemas e problemas sérios mas infelizmente nós vemos uma inércia uma falta de capacidade de reação um desligamento do sentimento popular por parte da senhora presidenta da república Dilma ela foi eleita e foi eleita até que se prove contrário legitimamente no entanto senhoras e senhores deputados parece que a nossa presidente da república sofreu um apagão mental depois da sua eleição e quando eu faço aqui esta crítica a presidente da república não é para pedir o seu impeachment até porque ainda não existem elementos técnicos e jurídicos para isso mas é para dar voz na tribuna de uma casa que tem o dever de representar a sociedade ao desejo dos brasileiros e dos paranaenses de que este marasmo termine de que existam atitudes firmes atitudes reais atitudes rigorosas atitudes implacáveis contra esta chaga que é a corrupção a corrupção tira a merenda da escola das nossas crianças a corrupção tira o remédio dos pacientes que sofrem nos hospitais e nas filas dos postos de saúde a corrupção tira policiais das ruas porque para concluir deputado eu peço autorização do deputado chico brasileiro para usar o horário do psd obrigado deputado chico brasileiro vossa excelência fala no horário do psd obrigado presidente ademar traiano muito obrigado a corrupção senhoras e senhores eu tenho dito deputado márcio nunes que um administrador público corrupto com a sua caneta montblan ao assinar uma obra superfaturada mata mais do que cem bandidos armados e encapuzados aqui ninguém é perfeito ninguém é melhor do que ninguém ninguém é dono da moralidade todos tem o seu estilo de atuar todos tem o seu eleitor e conhecem bem os anseios das pessoas que os elegeram mas em uma coisa nós precisamos nos unir que é a luta contra a corrupção em todas as esferas de poder eu fui deputado Tadeu que é um deputado que eu respeito e admiro muito nesta casa eu fui na manifestação ontem não como homem público fui como cidadão levei minha esposa meu filho de quatro anos de idade nem tinha vontade de subir no caminhão subi um pouquinho por cinco minutos porque o Carlão que está ali do jornal do sítio cercado me pediu queria tirar umas fotos mas logo já desci porque eu queria ouvir o que as pessoas estavam falando qual era o sentimento das pessoas e eu posso assegurar que as mais de cem mil pessoas que foram para as ruas de Curitiba no domingo não estavam lá atendendo reivindicação de um partido ou de outro não estavam lá com intuito golpista não estavam lá para fazer uma manifestação direitista estavam lá porque são pessoas dignas trabalhadores profissionais liberais donas de casa estudantes pequenos empresários enfim gente que está cansada gente que está exausta de ver os impostos aumentando cada vez mais e os serviços públicos se deteriorando é hora do basta a manifestação de ontem senhoras deputados e senhores senhoras deputadas e senhores deputados não foi uma manifestação de elite não existem cem mil pessoas milionárias na cidade de Curitiba como querem fazer crer alguns trouxe algumas fotos inclusive para mostrar aqui que amigos me deram referentes as manifestações de ontem vejam a quantidade de gente que estava nas ruas de Curitiba desde as eleições diretas não víamos tantas pessoas de bem perdendo momentos preciosos do seu dia ou ganhando momentos preciosos do seu dia para lutar por uma mesma causa e a causa que reunia a maioria dos que estavam lá na praça santo sandrade na rua 15 que estavam lá na boca maldita não era nenhum tipo de causa ideológica era a causa chamada Brasil era amor a este país porque o nosso país é muito maior é muito mais importante é muito mais rico do que podem crer aqueles que entendem que saquear os cofres públicos é algo comum e que não deve ser combatido esta banalização do mal já prevista no passado por grandes escritores é um erro terrível que vem se arraigando na cultura da classe política nacional e quando o povo vai às ruas o povo diz um não um não maiúsculo para tudo isso quero dizer que ainda mais importante ainda mais fundamental do que defender o combate à corrupção é defender o direito de manifestação democrática a liberdade de expressão algumas pessoas que não concordam com a democracia que tem uma visão fascista acham que as pessoas não poderiam estar ontem nas ruas se manifestando repudiam xingam se manifestam pelas redes sociais de forma intolerante preconceituosa jocosa e injusta ora quando a manifestação é a favor da esquerda ela é válida quando a manifestação é feita pela maioria silenciosa ela não é respeitada que democracia é essa todos tem o direito de fazer passeatas de fazer manifestações desde que sejam dentro da lei e da ordem como foram as manifestações de ontem o fato de alguém deputado requião filho ter ido às ruas ontem junto com os outros 100 mil curitibanos que tomaram o centro da cidade não é motivo para que pessoas orquestradas por lideranças ultra radicais de esquerda venham cometer atos de violência moral de calúnia de injúria ou difamação seja através das redes sociais ou de qualquer outro veículo o direito a liberdade de expressão está assegurado na Constituição Federal e digo mais farei questão sempre de participar desses atos como fui lá na manifestação dos professores defender a educação do Paraná defender as professoras ao lado de colegas que tem uma ideologia divergente da minha mas colegas que eu respeito porque estavam imbuídos de uma intenção correta e o que é certo é certo independente da ideologia que cada um carrega o certo é o certo fui lá a liderança que estava comandando o protesto as lideranças eram lideranças vinculadas a partidos de esquerda eu sou um parlamentar de centro talvez taxado por alguns até de centro direita mas isto não me impede deputado Romanelli quando a ideia é correta é justa é a favor do interesse público de estar lá como ontem vi algumas lideranças de direita mas 99% das pessoas que se manifestavam eram pessoas que não tem vínculo com nenhum tipo de partido político só para ilustrar encontrei amigos taxistas amigos garçons encontrei a zeladora do prédio onde moro encontrei o porteiro do prédio onde moro enfim estavam lá curitibanos que querem que o Brasil mude e mude para melhor sem desperdício do dinheiro público sem corrupção sem violência sem nenhuma tentativa de implantação de políticas bolivarianas no nosso país o que está acontecendo hoje deputado Ademar Traiano na Venezuela eu previ nesta casa legislativa há cerca de sete ou oito anos atrás quando nós declaramos o então projeto de tiranete Hugo Chaves persona não grata no Paraná o que ele plantou o que ele semeou está acontecendo hoje os venezuelanos tem dificuldade para exercer a democracia não vamos permitir que isto aconteça no Brasil o Brasil é do povo brasileiro é da nossa gente e todos tem o direito de se expressar de protestar de se manifestar dentro da lei por isto fiz questão ontem de ir ao protesto na praça Santos Andrade e irei quantas vezes for convidado porque acredito que a democracia se consolida também com a presença do povo nas ruas emitindo para concluir deputado emitindo a sua opinião e apresentando as suas reivindicações certamente muitos falarão sobre este tema eu vou também voltar aqui em outras oportunidades para abordar a questão da reforma eleitoral e política que não me parece ser a solução 100% satisfatória me parece ser apenas um dos itens a serem enfrentados pelo governo federal e não o único item como fez crer ontem o ministro da justiça mas este para concluir este será tema para outro pronunciamento no momento quero apenas agradecer a atenção de todos e parabenizar os 100 mil curitibanos que foram às ruas no dia 15 de março que já entrou para a história do Brasil obrigado senhor presidente com a palavra no horário do pequeno expediente por 5 minutos deputado pastor Pradzik senhoras deputadas senhores deputados senhor presidente senhoras e senhores imprensa telespectadores a razão que me traz a esta tribuna na tarde de hoje é a indignação oriunda de mais uma mentira da imprensa é claro que quando falo imprensa não posso de forma alguma generalizá-la mas uma pequena parcela da imprensa uma parcela suja uma parcela desleal uma parcela tendenciosa uma parcela covarde nesse exemplo representado pela gazeta do povo e também pela rpc quero me pronunciar como um gesto de satisfação ao meu eleitor ao eleitorado paranaense aos nobres pares que aqui estão principalmente os novos deputados que chegam a assembleia legislativa do estado do paraná e que não conhecem esse parlamentar que vos fala então eu acredito que devo satisfação a essas pessoas o jornal gazeta do povo senhor presidente que muito atentamente presta atenção na sexta-feira dia 13 de março faz a seguinte matéria vamos dar um take aqui por favor doações levantam suspeita de que verba da lava jato financiou deputados da assembleia legislativa do estado do paraná com letras garrafais em destaque faz toda a explanação conveniente escândalo de corrupção candidatos eleitos para a assembleia do paraná receberam doações de campanhas feitas pelos paranaenses investigados no supremo numa triangulação envolvendo empresas investigadas aí no infográfico senhor presidente aquele gráfico né consta o nome deste parlamentar como tendo recebido dois mil cento e vinte e seis reais de fato eu recebi o valor de dois mil cento e vinte e seis reais para produção para horário eleitoral produção de programa de rádio televisão ou vídeo da então candidata ou da conta de campanha da candidata eleição 2004 Gleice Hoffman governador está aqui isso tudo está transparente na nossa prestação de contas tendo em vista que a severidade do tribunal de contas perdão tribunal regional eleitoral é muito grande é muito severo então está aqui ou então por que indignação deputado a indignação é que no final desse infográfico mentirosamente covardemente tendenciosamente e você vê que a forma genérica em que se coloca todo mundo num mesmo balaio deputado Nelson Jusso aqui no final consta assim deputados que não foram localizados o que é mentira todos os dias eu estou em plenário um dia antes ou dois dias antes conversava com o representante da Gazeta do Povo o jornalista Euclides que muito brilhantemente sempre se faz presente nas sessões plenárias e da cobertura das sessões plenárias como é que podem afirmar que eu não fui localizado eu não fui procurado pela Gazeta do Povo para me pronunciar a esse deputado vossa silência tem o horário do bloco do seu bloco por 10 minutos eu não fui procurado pela Gazeta do Povo a esse respeito então no mínimo foi leviando o comentário de que este parlamentar não foi localizado então a minha indignação se concentra a esse respeito porque se tivesse sido conversado comigo eu teria não de fato está aqui prestação de contas legítima legal daria na sequência deputada Adelino legal dentro da lei talvez o telespectador diga mas quem mandou vossa excelência aceitar essa doação porque o candidato ou político A, B ou C está sob investigação bom, estão sob investigação agora na ocasião não se sabia nada disso seria mais ou menos como se você tivesse um veículo deputado Paranhos um carro e você submetesse esse carro a um mecânico e esse mecânico instalasse uma peça de origem duvidosa no seu veículo e de repente alguém tentasse incriminar você porque a peça do seu veículo ela tem origem duvidosa meu Deus do céu isso é um absurdo querer imputar a esse parlamentar entre aspas suspeita então foi uma atitude covarde da Gazeta do Povo ainda nessa esteira senhores deputados a RPC afiliada da Globo no RPC primeira edição ancorado pelo jornalista Fernando Parracho fez o comentário de que eu enquanto presidente do conselho de ética há dois dias a produção do jornal tentava falar comigo e não conseguiu outra mentira deslavada deputada Cláudia Pereira porque dias atrás estava eu ainda conversando com a jornalista da RPC a brilhante Malu Maza e o que eu disse para ela que não me pronunciaria e ela muito respeitosamente a exemplo do seu colega jornalista Euclides da Gazeta do Povo entendeu e por que eu não me pronunciei a respeito do conselho de ética porque eu entendo que houve unanimidade na condução do meu nome à presidência do conselho de ética porque eu de forma alguma exploraria isso de uma forma sensacionalista de forma alguma jogaria para a torcida não me pronunciei e não me pronunciei a respeito porque o conselho de ética é um colegiado que é investido de uma posição de magistrado de juiz se eu dou a minha opinião dá a impressão de que já tendenciosamente eu farei isso ou aquilo e todos sabem que a posição do presidente é de votar apenas quando as questões levam um empate como o presidente desse poder ele só vota quando a necessidade do voto de Minerva então eu não me pronunciei eu me pronunciei porque o conselho de ética sequer foi provocado oficialmente e às vezes certos setores da imprensa querem criar a polêmica não querem elucidar nada não querem esclarecer nada não querem não querem prestar nenhum tipo de informação à sociedade querem embaraçar querem constranger e eu não entro nesse tipo de jogo não entro deputado Adhemar Traeno presidente desse poder então o jornalismo da RPC mentiu quando afirma que há dois dias tentaram conversar com esse parlamentar e não conseguiram mentir salvo então a jornalista que eu já mencionei ela não faça mais parte da Globo ou então eles não se conversam eles não queriam divulgar que eu fiz justo um direito que me assiste de não me pronunciar é um direito que me assiste não me pronunciarei até quando o conselho de ética for devidamente acionado fora isso deputado D'Artagão desculpe não vou ficar polemizando nem remoendo notícia para vender jornal ou da audiência todo mundo sabe o porquê dessa rixa desse revanchismo para com esse parlamentar é porque o grupo Record ele faz parte do grupo que eu faço parte então há um revanchismo há um uma rivalidade por consequência da perda do monopólio que até algum tempo atrás era só da Globo por conta de uma audiência que era só da Globo hoje surgiu a Record eu tenho indiretamente ligação com a Record todo mundo sabe por causa do grupo qual sou pastor então isso incomoda a perda tanto do monopólio como da audiência diga-se passagem perder até para o pica-pau é óbvio que tem que incomodar bom mas é vergonhosa essas colocações precipitadas e deturpadas no que diz respeito a este parlamentar eu sei que a culpa não são atribuídas a esses profissionais da área do jornalismo nem os aqui citados a Malu Maza nem o Euclides nem o próprio âncora Fernando Parrach eu sei como que funciona o chefe de redação o chefe do jornalismo vai na garganta desse profissional e praticamente coage o profissional a ter que escavar uma matéria então põe a faca na garganta e fala você tem que criar uma situação para que ele diga o que não tem que dizer então essa é a minha indignação senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados concedo a parte ao deputado Adelino Ribeiro quanto isso eu bebo me água pastor Edson para mim uma satisfação até conhecendo a sua seriedade você como homem público isso não precisa provar para ninguém o cidadão paranaense essa seriedade que você tem no seu mandato eu também fui acolhido pela ligação do pessoal da gazeta do povo essa semana pedindo sobre doação que o pessoal tinha feito para minha campanha falei não nenhuma doação nenhuma o que eu tive foi cinco cidades onde a maioria dos vereadores de Formosa do Oeste os três vereadores são do PP vereadores do partido do deputado Esperafico aonde ele confeccionou o material o santinho e os adesivos para os carros Formosa do Oeste Quarto Centenário Alto Piquiri aonde o deputado Adelino e também o deputado Esperafico tem e no rodapé da declaração do Esperafico consta ali o nome do deputado Adelino como uma das pessoas que recebeu doação sim recebi material de campanha para estar agora na minha declaração na minha declaração não tem doação de nenhuma empresa que vem eu sou conhecido pastor por ser um político de andar muito de a pé gastar sola de sapato e nem gastar dinheiro se eu não tenho dinheiro para gastar o meu dinheiro não vou gastar o dinheiro que seja de outras pessoas ilícita como vem acontecendo agora as pessoas tem de medir bem as palavras até porque um órgão tão sério como essa esse órgão que pronunciou o nome do deputado Adelino tem de ter a mesma humildade de futuramente vir recebi algumas mensagens de algumas pessoas falando que o meu nome estava envolvido eu falei assim não estou envolvido porque quem conhece as minhas origens sabe que não vou pegar dinheiro sujo de lado nenhum para a minha campanha sempre tive isso como homem público como pessoa como bom cristão espero que as pessoas também medem-se as palavras quando toca no nome do deputado Adelino a forma em que foi levado pela mídia dá a impressão de que houve deslealdade desonestidade por parte dos parlamentares desse poder eu finalizo perguntando deputados deputadas esse meio de comunicação que também vinculou a propaganda dos que foram citados nessa CPI nessa investigação eles questionaram a origem dos recursos porque todos esses assim como nossos parlamentares que recebemos direto indiretamente a doação eles questionaram os parlamentares quando deram espaço publicitário legal de campanha a origem dos recursos bom então aqui fica o registro da minha indignação não me nego falar quando questionado agora me respeitem quando eu afirmo que em determinados momentos não seria correto enquanto presidente do conselho de ética ficar jogando para a torcida muito obrigado senhor presidente para concluir deputado prazic muito obrigado deputados deputados senhoras e senhores imprensa telespectadores no grande expediente por 15 minutos deputado rasca rodrigues senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados o que me traz a tribuna no dia de hoje senhor presidente é falar sobre a manifestação de ontem uma manifestação que trouxe dois milhões de brasileiros para as ruas portanto um ronco uníssimo e forte da sociedade brasileira com um momento político o que a gente mais ouve senhor presidente principalmente nesses campos de luta é que o povo não está se sentindo representado pelo parlamento estadual pelo parlamento municipal que há um grande distanciamento entre o político e o eleitor entre o político e a sociedade isso está evidenciado no nosso dia a dia a gente sente isso ao ponto de às vezes em algum lugar que alguém chegar e dizer olha deputado gostaria que o senhor viesse um pouco para frente gostaria que o senhor me anunciasse ao ponto até deixa quieto não anuncia não vou continuar aqui meu almoço vou continuar aqui meu jantar então há um divórcio estabelecido hoje e no dia de ontem isso foi estampado em diversas bandeiras e não me importa se lá tinha pessoas de direito não me importa eram poucos mas tinha também não me importa se lá estava o eleitor do Aécio querendo fazer o terceiro turno também não me importa não me importa se lá tinham pessoas com cartazes pedindo a volta dos militares minoria minoria vai sempre existir alguns colocam isso até como uma bandeira eleitoral representando o reacionarismo representando a direita mais estampada não me importa porque os anos de chumbo todo mundo sabe e muitos aqui ainda tem as barcas desse chumbo nas costas pelos seus familiares que lutaram pela democratização desse país mas não me importa não me importa se eu levi deputado Péx não está conseguindo taxar as grandes fortunas desse país tentou mas não me importa também não se lá estão aqueles que são contra a taxação das fortunas porque com certeza nessas manifestações o PIB é muito mais elevado que o PIB do outro lado mas não me importa isso não me importa também se lá tinha faixa fora Dilma fora PT impeachment já não me importa o que me importa é que este país tem o espaço para essas pessoas dizer o que penso o que querem o que desejo para o seu país um país verde e amarelo de fora a fora sem nenhuma liderança política puxando em alguns estados um pouquinho aqui onde tem o PSDB aqui mesmo aqui embaixo aqui tem a gente distribuindo ganhando 30 reais para distribuir a convocação um caminhão de som na rua puxando pelo ato então tinha ali mas não foi este representante político não foi representante de partido que puxou este movimento não foi o que me importa é que este movimento diz não a um projeto do poder estabelecido que para continuar estabelece uma comissão nas grandes obras desse país para financiar três partidos principalmente PMDB PT e PP e isso é o que me importa e é este isso que vai ser derrubado e essa é a discussão que nós vamos ter que fazer esse tipo de financiamento de campanha é sórdido é desleal impede que a liderança chegue nesse poder aqui porque lá atrás contrata o vereador lá atrás paga o prefeito lá atrás quebra a palavra lá atrás quebra a lealdade lá atrás quebra o partido falo isso porque eu senti na cara o processo perverso eleitoral que nós vivemos hoje nesse país é o que me importa que grande parte do deboche estabelecido na relação do governo federal com a sociedade paranaense seja impedido com esse grito debochou debochou quando José Dirceu pediu 20 mil reais para ganhar para ser gerente de um hotel como se fosse um pobre isso é deboche isso tem limite o que me importa é que a corrupção não é aceitável o que me importa é que a sociedade se senta representada o que me importa é que esse grito vai ter que fazer que esse país tem uma reforma política séria que coloque a política num patamar que tínhamos no passado aonde eu ia no 7 de setembro no aniversário da minha cidade lá em Cianorte para ver o deputado para ver o senador que era muito difícil chegar para referenciar a liderança política coisa que não temos não temos da sociedade brasileira então o que me importa é achar aonde pegar aonde que a gente possa reverter essa situação isso que me importa a revista Veja fez uma pesquisa nos dias 11 e 12 e colocou lá vários itens e o primeiro item da pesquisa deputado Pérez para a corrupção por que você vai para a rua para combater a corrupção o impeachment da presidente Dilma por exemplo foi a 14 item da importância a segurança para o segundo então o que me importa é que o recado foi dado o ronco não foi pequeno um Brasil verde e amarelo com arrependidos com ressentidos disse a nação o que é que importa o que é que eles querem ver na classe política porque não é possível continuar com este modelo de representação que aqueles que votam não se sentem representados eu acho que está na hora de nós discutirmos se nós queremos ser deputados ou se nós queremos ser vereadores porque hoje o modelo político estabelecido nesse país nos transforma em vereadores diferente da manilha do bairro a ambulância da cidade diferente de trocar a lâmpada da rua a lâmpada da rua o posto de saúde da cidade diferente do remédio no posto de saúde o calcário políticas públicas regionais que nos transformam em vereadores no grau elevado e essa briga e como disse o deputado Scaravac e ainda com salário maior e essa briga portanto está estabelecida na representação ela deve ser sim com muita atenção se observada por nós porque a última ocupação foi a primeira não sei quantas outras vão ter que ter para que a gente crie um modelo político que a sociedade se orgulhe da sua representação e que a sociedade possa portanto estar representada num dos pés fundamentais da democracia que é o legislativo fundamental e nós temos a responsabilidade portanto de se importar com o que aconteceu na rua senhor presidente por isso fiz questão de ocupar esse espaço para que a gente faça essa reflexão porque não foi um ato contra um governo foi um ato contra um modelo contra um modelo que esteve presente em todos os governos recentes pós-ditadura todos alguns até acusam de tê-lo criado mas foi pensado neste ponto que me faz com que eu me importe e com que eu também deputado Romarelo me envergonho por que esse escândalo me envergonho por que que esse escândalo do Brasil ele é paranaense nasceu em Londrina foi gestado em Londrina e de Londrina exportamos esse modelo para o país isso me importa de ser um paranaense e de ver um modelo de corrupção sendo construído no meu estado exportado para o Brasil isto me importa e eu tenho certeza os 45 mil que estavam lá em Londrina não concordam com isso e os 100 mil que estavam aqui em Curitiba não concordam com isso por isso nós temos que refletir muito se nós queremos ser deputados de verdade ou vereadores bem pagos no poder legislativo estadual agora o que eu gostaria de falar a respeito hoje senhor presidente ainda no horário do grande expediente por 15 minutos deputado Péricles de Mello senhor presidente e senhores deputados tanto o discurso do deputado Edson Pazizic falando sobre a reportagem da Gazeta do Povo de ontem como discurso do deputado Rasca tem muita relação com aquilo que eu vou falar nesse horário do grande expediente eu não consegui entender a matéria da Gazeta não consegui entender porque se é para denunciar o povo do Paraná os políticos que foram financiados pelas empresas acusados de lava jato tinha que começar pelo governador do Paraná que teve também sua campanha financiada por empresas que estão no lava jato aliás a Odebrecht foi a única empresa contratada sem licitação para fazer o projeto de duplicação de Maringá Guaíra e surpreendentemente quando o governo abriu a licitação para ver quem ia construir a obra ela ganhou e concorreu sozinha nesse processo ditatório se é para falar quem são os políticos que tiveram recursos a lava jato tinha que lembrar o povo paranaense que as grandes empreiteiras dominam o poder econômico e o financiamento e campanha desde a ditadura militar desde a ditadura militar e são os grandes doadores do FHC do Sarney do Itamar do Aécio e inclusive do PT que sempre fez um discurso ao partido que eu ajudei a criar o som do movimento pró-PT assinei o livro de fundação do PT no coleção em São Paulo em 10 de fevereiro de 1980 inclusive do presidente Lula e da presidenta Dilma inclusive do seu Eduardo Cunha inclusive do seu Renan Calheiros inclusive do presidente da comissão de ética do governo nacional essa é a verdade dos fatos agora uma matéria que tenta criminalizar alguns e absorver os demais olha eu recebi inclusive é interessante eu fui o que mais recebi fui contemplado o que mais recebeu só que eu não recebi o centavo da empresa Lava Jato depois esclarece a reportagem da Gazeta deputado Tensílio eu vou ler aqui esclarece quem mais recebeu valores parlamentares investigados supremo foi deputado estadual Péricles Belo ele recebeu um total de 165 mil da Gleice na última eleição o caso dele não envolve a triangulação com a empresa Lava Jato agora Paulique e se envolvesse qual a diferença? nenhuma eu recebi da minha candidata governadora o repasse legal foi declarada na minha campanha fiz campanha para ela todo o meu material tinha foto da Dilma e dela é minha então eu quero dizer sinceramente agora a pessoa que lê lá uma manchete dessa passou o deputado Edson Parcesic o deputado Paulique com 5 mil reais o deputado Pérez quer dizer essa educação que a mídia do país oferece ao nosso povo essa é a primeira questão que eu gostaria de levantar no meu discurso nós estamos nós estamos vivendo deputado Rasca um processo de luta social e ouso dizer uma palavra que é muito antiga mas que ainda existe na política de luta de classes no nível exponencial e dessa luta vai sair o futuro do Brasil nós não podemos esquecer disso eu não fui ao movimento por um motivo porque eu entendo que no centro desse movimento está a tentativa de impeachment da Dilma e a bandeira central do movimento é fora a Dilma e fora a PT por isso eu não fui e aonde vai levar esse movimento concordo com o discurso do deputado Rasca se esse movimento dessa forma levar a uma compreensão pedagógica do conjunto dos 200 milhões de brasileiros uma grande parte de onde está a essência da corrupção do sistema se desse movimento brotar uma reforma política que impeça de uma vez por todas o financiamento eleitoral de empresas se dessa luta social que está nas ruas surgir uma convocação para uma reforma política livre e soberana como hoje magistralmente assinam Luiz Irundina com 80 anos e Renato Simões um artigo uma constituinte para reforma política corrigir as distorções do sistema político transcende uma mera reforma da legislação e exige mudar as estruturas do Estado nós concordamos com o movimento e essa e essa é a grande pergunta que nós temos que fazer Dilma ganhou as eleições aonde? no Brasil abandonado e destituído de direitos um dia um dia eu estava fazendo campanha em Curitiba que a Dilma foi escrachada e o PT também e cheguei para uma comercial e disse ah o nordestino tem que votar na Dilma ela é uma mãe para eles eu respondi ainda bem porque nunca tiveram mãe sempre tiveram madrasta o desenvolvimento nordeste é merecido a minha cidade mais de 50 mil pessoas ganharam uma casa do governo federal uma mulher abandonada pelo marido recebe uma casa e paga 28 reais por mês 61 médicos cubanos esse projeto de governo eu defendo porque muda o Brasil porque colocou 36 milhões de pessoas que estavam na miséria numa condição digna de sobrevivência porque fez com que 26 milhões de brasileiros passassem para as novas classes médias porque resolveu um problema secular da desigualdade regional ajudando o nordestino que mandou milhões de pau de arara para fazer o progresso de São Paulo é isso que o movimento quer mudar o Brasil ou quer apenas como quer rede globo em todas suas atitudes ela diz isso caçar a presidente colocar o novo presidente fazer o processo de transição para que um bloco à direita venha governar o Brasil por não sei quantos anos daqui a quatro anos eu acho que essas são as questões que nos fazem participar ou não desse movimento eu não fui no movimento dia 13 mas irei no próximo nós não podemos permitir enquanto tivermos uma força e a força da nossa voz que o monopólio da comunicação trabalhe cotidianamente para aniquilar qualquer possibilidade histórica de um projeto de esquerda governar o Brasil daqui para frente é isso que está em jogo centralmente nessa ação política tenho muito medo pela pulsura da televisão vou permitir que o senhor me ajude perfeitamente eu entendo que o tema que vossa excelência trata da tribuna é um tema da mais alta relevância e ao mesmo tempo eu penso que que ontem todos que viram a manifestação democrática que teve no país claro com alguns excessos aqueles que inclusive ilegalmente inconstitucionalmente pediam pela volta da ditadura militar mas indiscutivelmente quem foi às ruas pedir pelo fim da corrupção mesmo os que pediram o pedido ou apoiaram o pedido de impeachment da presidência da república embora obviamente nem creio que haja possibilidade jurídica de tal pedido prosperar mas indiscutivelmente nós temos que reconhecer que o movimento das ruas o deputado rasca falou sobre isso ainda há pouco é um recado me desculpe aqueles que acham que o problema não é geral da política que a manifestação foi dirigida contra a presidência da república desse país eu acho que todos que exercem uma função pública todos que são políticos inclusive eu eu me incluo nisso nós temos que olhar esse movimento como um movimento que faz com que todos nós façamos uma uma revisão dos nossos comportamentos do nosso comportamento da nossa conduta da postura ética e da aplicação boa do dinheiro público e do fim da corrupção eleitoral que é a mãe de todos esses males que nós estamos assistindo nesse país do desvio do dinheiro público então nesse sentido quero parabenizar a vossa excelência pelo teor que dá o seu encaminhamento nessa discussão que faz a assembleia mas também com o sentimento que nós temos muito o que aprender com essas manifestações na medida que a cidadania nesse país onde que se completou 30 dias 30 anos melhor dizendo que parece 30 dias da instalação da rede de democratização no Brasil nós temos muito o que comemorar porque o povo está nas ruas e democraticamente participando é isso obrigado obrigado deputado Romanelli e quem tem que aprender na sequência deputado Rasca questão de ordem questão de ordem deputado Rasca Rodrigues conversar aqui com o doutor Batista deputado Pérez já em outro momento ele se fez o discurso ele se emocionou eu consulto deputado se ele puder fazer o discurso da cadeira não porque já melhorei estou me sentindo melhor pois é mas até esse intervalo até foi bom porque a preocupação nossa que já teve doutor Batista já pediu para ele parar de falar ele não quer parar de falar é uma recomendação médica então preocupação com o nosso obrigado eu na verdade tive uma arritmia duas vezes mas eu estou me sentindo bem agora tranquilo vou calmar mas fique tranquilo estou me tratando e estou bem deputado Pérez fique à vontade se você se lê se entender que quer concluir eu estou bem vou concluir tranquilamente então eu queria deixar esse detalhe eu acho que o Brasil vive uma crise política econômica e uma crise de modelo de comunicação a crise política expressa na tragédia da corrupção e é um ensinamento inclusive para a esquerda vai surgir dessa crise um novo ciclo político e que a esquerda principalmente vai aprender que se ela quiser usar os instrumentos da direita para fazer política ela está fadada ou a ser cooptada pelo que ela combate pelo seu adversário ou a tragédia pessoal e coletiva tem que mudar a forma de fazer política e para isso é fundamental que haja uma reforma política livre e soberana porque o atual congresso nacional não tem condições nem éticas nem morais nem políticas nesse momento para fazer a reforma ele deve convocar como que era a Irundina e o deputado que eu citei para fazer uma reforma política soberana porque nós temos que fazer reforma a presidenta já está mandando um projeto para aprofundar o combate à corrupção está sendo muito combatida isso ninguém pode negar nunca a polícia federal investigou com tanta autonomia com tanta liberdade o poder judiciário foi tão autônomo como nesse momento a nossa história e nós defendemos que as pessoas que comprovadamente se corromperam devem pagar devem ser penalizadas e punidas isso não temos nenhuma dúvida agora então vamos as ruas lutar contra a corrupção lutar pela reforma política eu vi muito pouco isso no movimento de ontem e a própria rede de globo que trabalhou há muito tempo vem trabalhando para desgastar o governo de mais diversas formas não vou perder meu tempo aqui para falar nisso como sabe divulga todo momento ela nunca fala em reforma política será que ela quer reforma política tem muita coisa em jogo é o futuro do Brasil nós da esquerda nascemos das anais de movimentos de massa e movimento de massa pode ser de qualquer lado pode ter as mais diversas elogias e nós temos que estar atentos nisso e temos que resistir a minha palavra agora para aqueles que me assistem que acredito na esquerda democrática que acreditam na origem do PT e que ele tem que mudar que acredito nos avanços sociais vamos sair também nas ruas com o nosso projeto para que o Brasil viva a efervescência e a beleza da luta democrática contra o golpe contra o impeachment o combate à corrupção pela democracia pela distribuição de renda e pelo avanço democrático da sociedade brasileira muito obrigado com a palavra no horário da liderança do DEM deputado Pedro Lupion senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados visitantes da assembleia funcionários da casa a imprensa sempre presente aqui nesse plenário confesso que eu achei senhor presidente que nós íamos ouvir mais declarações e mais pronunciamentos sobre o que ocorreu ontem fato inédito no país nunca tanta gente se reuniu para reivindicar algo nunca tanta gente se reuniu para mostrar indignação mostrar o inconformismo e principalmente a insatisfação não vou entrar num discurso de que foi a direita foi a esquerda foi a ideologia A, B, C, X, Y, Z mas os deputados que me antecederam falando sobre esse assunto especificamente deputado Ney deputado Rasca e o deputado Péricles acabaram contribuindo a sua maneira para um debate que nós não podemos fugir que é um debate que cabe a toda classe política brasileira nós só estamos aqui porque somos representantes da população que esteve lá nas urnas votou em nós e nos escolheu como representantes e nós também estamos sendo criticados não porque somos aliados do governo federal somos de um partido ou de outro somos oposição aqui ou lá mas estamos sendo criticados pelo sistema pelo modelo político pelas coisas que acontecem rotineiramente que nós talvez pelo dia a dia e pelo conformismo acabamos achando normal eu sou jovem falava o deputado Romanelli sobre os 30 anos da democracia eu tenho 31 uma democracia extremamente jovem uma democracia sendo testado em todos os seus limites atualmente lá em 2013 nós tivemos manifestações na rua por motivos específicos jovens brigando pelos 20 centavos do aumento do transporte coletivo brigando contra a corrupção em um lugar brigando contra o sistema em outro lugar mas um recado duro dado a todos nós políticos e eu me lembro como se fosse hoje presidente vossa excelência eu e tantos outros colegas subimos a essa tribuna para falar que nós tínhamos que ouvir as ruas lá em 2013 parece que não aconteceu nada parece que todos aqueles movimentos no país inteiro infelizmente manchados por uma violência e um radicalismo que não eram necessários naquela época acabaram ficando por isso mesmo até porque quem era mais criticado nos movimentos acabou sendo reeleito presidente da república nós todos que éramos extremamente criticados a grande maioria reeleitos e tudo aquilo que foi dito foi brigado e foi criticado naqueles tempos acabou continuando a mesma coisa lembro a presidente da república na televisão falando de reforma política de pacto federativo de reforma de uma constituinte específica de reforma no sistema tributário reforma da previdência não aconteceu absolutamente nada e o que nós vimos ontem presidente foi um uma movimentação pacífica famílias pessoas de todas as idades de todas as classes sociais e principalmente de cada um dos estados desse país saindo às ruas por uma convocação espontânea sem uma liderança político-partidária para demonstrar insatisfação para demonstrar indignação segundo as polícias militares de cada um dos estados mais de 2 milhões e 300 mil pessoas seguro data folha é pouco mais de um milhão talvez seja a margem de erro do instituto mas os protestos todos sem uma causa específica não eram os 20 centavos não era especificamente um partido político não era especificamente um impeachment até porque vejo que não há uma sustentação legal para que ocorra um processo nesse sentido hoje mas simplesmente porque as pessoas cansaram é um basta é um basta corrupção é um basta petrolão basta mensalão basta o nosso país virar motivo de chacota como está acontecendo em tantos locais do mundo em tantos órgãos de imprensa hoje as redes sociais divulgam amplamente um vídeo de um programa humorístico americano tirando o sarro de nós brasileiros tirando o sarro dizendo que ela estava no conselho da Petrobras mas ela foi inocentada e simplesmente a propina segundo o apresentador da televisão americana não eram 5 mil dólares que a gente dá no departamento de trânsito para resolver um problema 800 milhões 800 milhões e nós tendo que ouvir em um país que todos nós batemos no peito e temos muito orgulho de fazer parte de sermos principalmente representantes políticos e temos a obrigação de defendê-lo acima de tudo como juramos quando tomamos posse aqui nesse parlamento nós temos que aguentar esse tipo de chacota uma economia que infelizmente está descontrolada uma inflação que só sobe um dólar que só sobe o poder de compra dos brasileiros diminuindo a cada dia os combustíveis cada dia mais altos cada dia mais caros e talvez o motivo principal das pessoas irem para as ruas rasca é porque se sentiram enganadas talvez talvez enganadas por um governo que disse que não ia trabalhar contra os trabalhadores um governo que disse que não ia aumentar os impostos um governo que disse que não ia aumentar os combustíveis um governo que disse que não ia aumentar a energia elétrica e atribuía tudo isso aos seus adversários e fez isso exatamente no início do mandato as tais medidas econômicas que são necessárias tem que ser às vezes compreendidas como necessárias para recuperar a economia mas infelizmente o povo se sentiu enganado e foi para as ruas para demonstrar isso a verdade senhor presidente e senhores deputados é que a sociedade mudou mas os governos não e eu não estou falando do governo federal do governo estadual do governo municipal estou falando de todos todas as esferas de poder ainda não conseguiram compreender que a população cansou que o sistema mudou que a população está mais crítica está mais consciente e sabe o certo e o errado o caminho em que nós devemos seguir isso tudo não pode ser respondido um movimento do tamanho que ocorreu ontem com uma fala e desculpem o termo mas patética patética de dois ministros na noite de ontem ministro Miguel Rosseto e ministro Zé Eduardo Cardoso dois homens íntegros dignos com uma extrema experiência no congresso nacional me vão na televisão para explicar o inexplicável um claramente voltado a falar com aqueles militantes partidários o outro claramente falando com os que foram para as ruas dizendo ah não houve a manifestação ontem mas na sexta-feira nós tivemos a nossa e me desculpem os deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores mas as manifestações de sexta-feira e até conversava isso com o deputado Tadeu hoje cedo as manifestações de sexta-feira foram manifestações de sindicatos e instituições extremamente ligadas ao Partido dos Trabalhadores que são beneficiadas com o atual poder com o atual governo com o atual presidente não há a mínima possibilidade de fazer qualquer tipo de comparação nesse sentido as apostas segundo os colunistas de política lá de Brasília ontem de manhã as apostas eram que não opa salvamos o mundo porque sexta-feira o nosso movimento foi maior então hoje os movimentos vão falhar e a gente vai acabar dizendo que o nosso foi maior ou seja a presidenta tem mais apoio nas ruas do que a oposição não é esse o discurso não é esse o sentido da coisa não é essa a resposta que os brasileiros querem e aí ainda acham ruim que enquanto os dois ministros estão falando um monte de coisas e não dizendo absolutamente nada os brasileiros vão às janelas das suas casas bater as panelas e piscar as luzes é indignante é irritante não é possível que 2 milhões e 300 mil brasileiros andarem em todas as cidades desse país não signifique absolutamente nada agora a grande verdade para mim para cada um dos meus colegas e principalmente para cada um da classe política desse país que talvez seja a hora de a gente fazer a maior reforma de todas a maior reforma política que pode ser feita nesse país que é a partir de agora cada um a nossa maneira começar a dizer a verdade começar a mostrar para as pessoas o que é a realidade começar a mostrar para as pessoas quais são as dificuldades e principalmente como que nós podemos resolver cada um dos problemas não é possível que a presidente da república federativa do brasil com 200 milhões de habitantes não se digne a ir à televisão depois que 2 milhões e 300 mil foram para a rua criticando a ela o presidente Barack Obama nos Estados Unidos houve um assassinato pela polícia de um cidadão negro no dia ele foi para a televisão acalmar a nação e eu posso dizer isso com toda e aí peço um pouco da sua compreensão com o tempo presidente para concluir deputado eu posso dizer isso com conhecimento de causa porque a grande maioria dos meus colegas sabe que graças as oportunidades que tive na vida tive a oportunidade de morar fora do país tive a oportunidade de trabalhar em campanhas eleitorais e acompanhar como observador internacional diversas eleições no mundo inteiro inclusive do presidente Barack Obama e eu nunca vi um total descaso e desleixo da nossa classe política e me incluo nisso de não poder responder as pessoas de não poder dizer como que a gente vai achar uma solução de não poder dizer o que está errado e o que nós estamos fazendo para consertar parece que é muito distante de nós parece que é um problema de Brasília um problema que tem que ser resolvido pelos ministros e lá pela Câmara dos Deputados e o Senado não é é um problema de todos nós um problema de todos nós representantes políticos do Estado do Paraná e de todo o país que a população precisa ter uma resposta e nós precisamos interiorizar tudo aquilo que aconteceu ontem seja até através para concluir até através do grito de silêncio e eu proponho novamente a cada um de vocês a cada um dos nossos parlamentares e dos representantes políticos do nosso Estado falar a verdade custe o que custar e principalmente deixar de ser a pátria dos marqueteiros políticos obrigado com a palavra deputado Requião vossa excelência está com um pouco de pressa agora agora o deputado professor Lemos desde que ele abre a mão vossa excelência pode falar então concedo a palavra a vossa excelência vamos deixar o deputado Lemos encerrar hoje tem mais experiência aqui eu deputado Pedro você veio fazer o discurso eu lhe escutava atentamente e comecei a ficar incomodado de certa forma você roubou o meu discurso o meu discurso trocava a presidente Dilma pelo governador Beto Richa temos o mesmo problema que temos no governo federal temos aqui no Paraná eu não participei na sexta-feira do ato pro PT por não me sentir confortável em defender o governo federal no momento em que se encontra discordo e discordo muito com algumas decisões da nossa presidente principalmente na área fiscal não estive no domingo porque não consegui entender a favor de que seria a manifestação aqui em Curitiba eles sabiam muito bem contra o que estavam se manifestando a insatisfação e a indignação é geral a presidente Dilma tem a sua aprovação aqui no Paraná uma das mais baixas do país o governador Beto Richa igualmente o governador Beto Richa é hoje desaprovado por 76% dos paranaenses mas isso não foge muito a realidade de Curitiba onde o prefeito Gustavo Fruitt hoje enfrenta uma rejeição histórica a indignação é geral os 20 centavos de 2013 se dissolveram no tempo e nas festas de final de ano porque eram contra muita coisa e a favor de muito pouca coisa nós temos que saber a favor de que estamos trabalhando temos que entender a favor de que as ruas gritam que eles estão indignados com a corrupção é óbvio que eles estão cansados de governos e políticos que vêm à tribuna que vão à televisão e que falam muito e não dizem nada que fazem discursos inflamados durante uma eleição e depois quando eleitos passam quatro anos sem aparecer eles estão cansados todos aqueles 100 mil do domingo que estavam aqui em Curitiba quanto os outros milhares que estavam na sexta-feira de promessas eleitorais vazias de estelionato eleitoral de um governo que diz que a finança está em dia e assim que passa o período eleitoral o governo está quebrado e veja que essa frase meus nobres deputados se encaixa tanto no governo federal quanto no governo estadual o governador do Paraná disse que o melhor estava por vir que as contas de estado estavam sanadas assim que passou a eleição descobrimos um rombo enorme a nossa presidente disse que não ia mexer com juros e não ia mexer nos direitos dos trabalhadores passada a eleição são medidas amargas as quais precisamos infligir ao povo brasileiro ora ambos deveriam ter nos dado o direito de escolher essas medidas amargas antes da eleição se não tivessem omitido ou mentido em quem nós teríamos votado será que o voto daquele cidadão ou desse cidadão não teria mudado teríamos outro governador no Paraná teríamos quiçá outro presidente da república no Brasil realmente a classe política precisa parar de mentir a Dilma foi ridicularizada ao dizer que a culpa era do Fernando Henrique eu recebi no meu telefone inúmeros memes com uma piada inclusive do ex-presidente segurando a culpa era do FHC hoje na Folha de São Paulo o Beto Richa vem jocosamente dizer que recebeu uma dívida de 4,5 bilhões de um governo anterior ora só se estiver se referindo ao seu próprio governo que passou uma dívida deste do governo passado para este o seu secretário Mauro Ricardo esteve aqui e eu indaguei ele se as contas que o Raul apresentou quando o governo do Beto Richa sucedeu um governo no PMDB a época com o PESUT eram superavitárias eram superavitárias em mais de 800 milhões de reais agora o Beto vem na Folha de São Paulo mentir dizendo que recebeu um governo quebrado a presidente Dilma por sua vez não veio a público esclarecer as movimentações mas tampouco veio o Beto Richa Pedro na manifestação dos professores por 20 e tantos dias ele despachou escondido lá na Copel não teve a humildade e a coragem de vir despachar do palácio então temos sim uma crise institucional 98% dos brasileiros não aguenta mais a corrupção a credibilidade dos poderes judiciário executivo legislativo e até daquele que se auto institulam o poder o ministério público vem caindo de forma vertiginosa o brasileiro não aguenta mais o brasileiro e o paranaense estão indignados eu como cidadão estou indignado mas a crise das instituições a nada leva o movimento de indignação sem saber qual era a saída vai morrer como morreu o movimento dos 20 centavos em 2013 o Pericles dizia aqui vamos exigir uma reforma política vamos vamos cobrar que o Congresso Nacional aprove uma reforma política que seja séria que não seja uma reforma midiática que não seja uma reforma para criar apenas uma agenda positiva vamos acabar com as coligações só das proporcionais não vamos acabar com a coligação então de todos vamos acabar com a venda de tempo de televisão vamos exigir dos nossos representantes no executivo o decoro se um de nós parlamentar mente da maneira que mentiu o governador Beto Richa em seu artigo da Folha de São Paulo teríamos o nosso mandato cassado por quebra de decoro vamos exigir decoro do executivo Beto Richa disse que contratou 10 mil policiais fazer concurso não é contratar são mais de 2.200 policiais prontos para serem contratados com os exames médicos em dia que não são chamados não contratou 10 mil policiais coisa alguma Beto Richa diz que a culpa do arrocho fiscal fere o Paraná que o governo federal com seu arrocho fiscal machuca o estado e o seu secretário de fazenda aumenta o IPVA aumenta o ICMS e nós temos um arrocho fiscal perto de confisco aqui no nosso quintal vamos usar essa tribuna então para não mentir vamos cobrar dessa tribuna sim a verdade mas vamos cobrar a verdade de todos vamos nós quando subirmos aqui defender aqueles que nos elegeram vamos cobrar do governador Beto Richa a verdade e vamos cobrar da nossa presidente a verdade se o arrocho fiscal é amargo e necessário por que não era antes da eleição de ambos os candidatos por que hoje aqui nós temos conjunturas diversas para 2016 onde não discutimos ideologias partidárias discutimos tempo de televisão quem será o prefeito da capital do Paraná será aquele que conseguir mais tempo de televisão ou será aquele que defenda e que consiga entender o grito das ruas que consiga entender que a população não aguenta mais promessas vazias quem será o prefeito de Foz do Iguaçu de Maringá de Cascavel de Ponta Grossa da Barra do Garça será aquele que consiga entender de melhor forma e consiga traduzir em seu discurso a indignação desse um milhão dois milhões duzentos milhões de brasileiros a corrupção é endêmica a corrupção envolvendo a Odebrecht a OAS e todas essas outras passam de governos municipais ao governo federal a OAS não compra obras não paga propina apenas no governo federal paga propina em governos estaduais em governos municipais nós temos que aceitar a realidade e temos que escutar as ruas sim temos aqui como parlamentares do estado do Paraná não do PMDB não do PT do PSDB do PSD do SD aqui foge agora a sigla partidária e clama a cidadania de cada um de nós a voz das ruas é de certa maneira um recado é como se o país fosse um organismo vivo e essas manifestações pró ou contra são a febre e para se curar a febre não se mata o doente não é doutor Batista temos que descobrir a manifestação é um sintoma e a partir do sintoma vamos descobrir o que há de errado um paciente que sofre de câncer não é curado com homeopatia é curado com uma intervenção necessitamos no Paraná e no Brasil e digo no Paraná com propriedade para concluir deputado Raquel digo no Paraná com propriedade porque assim como os senhores fui eleito para representar este estado sou um deputado estadual comecemos pela nossa casa a cobrar mais transparência a cobrar mais trabalho a cobrar mais honestidade e acabar com o governo de marqueteiros comecemos na nossa casa a cobrar que o governador Beto Richa escreva os seus próprios discursos e então daqui como exemplo cobraremos da presidente Dilma que ela mesma escreva os seus discursos e ponha em ordem a sua casa obrigado presidente e obrigado aos colegas agora então com a palavra o deputado professor Lemos por 10 minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas todos que nos visitam aqui na sessão cumprimentar quem nos acompanha pela TV Sinal também pela internet venham a essa tribuna para primeiro estender a nossa solidariedade a união da vitória em toda a região especialmente aos familiares vejo aqui o deputado Russem Bacri que acompanhou de perto essa tragédia que vitimou mais de 50 pessoas inclusive ceifando a vida de crianças de colo inclusive naquela viagem então os nossos sentimentos a nossa solidariedade entre os mortos estão colegas professores da rede estadual que conheci que conheço e que pude acompanhar por vários anos a trajetória deles na rede estadual então fica aqui registrado o nosso pesar e a nossa solidariedade as famílias de união da vitória foram vítimas dessa tragédia quero aqui também registrar que há uma categoria do serviço público ainda em greve que são os servidores do Detran já participei de algumas reuniões inclusive com lideranças que estão na coordenação da greve com o deputado Romanelli que é o líder do governo hoje à tarde neste momento 16h30 está começando uma assembleia geral da categoria lá no auditório da APP sindicato e eles pediram para que eu estendesse o convite aqui para todos os deputados e deputadas que pudessem participar da assembleia geral da categoria estará lá presente também o diretor geral do Detran e estão caminhando para o entendimento quero aqui então reforçar o convite a APP fica na na rua Iguaçu na Avenida Iguaçu 880 quero também aqui fazer um apelo para que o governo atenda a esta categoria que é muito importante para nós no Paraná uma categoria que ganha pouco e que faz um trabalho grandioso o Detran tem uma receita que cresce a cada ano e tem uma despesa que cai com relação a folha de pagamento dos seus servidores e eles pedem o que? pedem um plano de carreira uma carreira eles não estão pedindo aumento de salário não haverá impacto financeiro nenhum nessa reivindicação dos servidores do Detran então um apelo para que o governo atenda encaminhe para esta casa o projeto de lei para que possamos na próxima semana nesta semana ainda já começar o debate e na próxima semana finalizar aprovando então o plano de carreira do servidor do Detran também quero aqui registrar que organizamos uma audiência pública na assembleia hoje com a presença de várias lideranças entre elas o deputado Palozzi que esteve conosco estiveram vereadores prefeitos vice-prefeitos lideranças de várias entidades como o APP sindicato sindicato de professores municipais presentes também a Secretaria de Estado da Educação que pôde o Ezequiel que é professor e representante do secretário fazer uma fala sobre como anda o trabalho e a organização para a construção do plano estadual de educação no Paraná esteve presente as universidades estaduais a universidade federal os estudantes também estavam presentes nessa audiência pública e o debate ele foi como encaminhar o plano estadual de educação e os planos municipais no dia 26 de junho do ano passado foi publicado no Diário Oficial da União sancionado pela Presidenta Dilma a lei 13.005 que instituiu no Brasil o plano nacional de educação um plano com 20 metas e com várias estratégias para melhorar a educação no Brasil isto combina com os estados e com os municípios e aí estados e municípios tem um ano de prazo para formular suas propostas e aprovar como lei e publicar e implementar então o Paraná diferente de outros estados o Paraná está atrasado temos que correr contra o relógio porque se passaram praticamente nove meses da publicação do plano nacional e o Paraná ainda não fez o primeiro debate não fez a primeira conferência agora então temos que fazê-la temos poucos meses então as conferências regionais que serão oito oito conferências acontecerão no mês de maio no mês de abril e maio junho tem que estar formatado o projeto encaminhado pelo governador aqui para a assembleia e até o 26 de junho tem que estar publicada esta lei instituindo então o plano estadual de educação que é um plano de metas para a gente pensar a educação para os próximos dez anos no estado e os municípios também tem o mesmo prazo temos 107 municípios deputado Tadeu Venere que ainda não instituíram nem comissão organizadora organizadora estão muito atrasados então por isso a audiência pública ela procurou contribuir para que a gente corra contra o relógio para darmos conta até dia 26 de junho de ter os 399 planos municipais de educação aprovados e o plano estadual de educação também aprovado quero também aqui senhor presidente registrar que toda manifestação ela é muito importante e a gente precisa respeitar e eu respeito todos os manifestantes independente da posição que cada um levou para as ruas seja na segunda terça quarta quinta sexta dia 13 e no domingo dia 15 e temos sim que fazer um combate sem trégua a corrupção não podemos aceitar de forma alguma que a corrupção faça parte da vida de brasileiros e de brasileiras isto temos acordo e tem que criar mais mecanismos para impedir que a corrupção avance ela tem que ser desacelerada e extinta no serviço público na vida pública também quero registrar que assim como 24 deputados estaduais saíram na Gazeta do Povo colocaram lá deputado Traiano deputado Lemos deputado colocaram a gente na Gazeta do Povo e é bom lembrar que nós os 25 deputados estaduais aqui que fizeram campanha não foram buscar dinheiro ilícito em empresa alguma não tiveram e não tem culpa alguma e também esse dinheiro colocado nas dobradas na campanha está sob investigação então que investigue se encontrar o culpado que puna com rigor porque de modo algum deputado Lemos ou os demais deputados que foram citados foram buscar dinheiro ilícito em lugar algum então se alguém buscou dinheiro ilícito que por enquanto está sob investigação que essa investigação seja para concluir deputado professor Lemos para concluir que essa investigação seja ampla bem feita e aquela pessoa que por ventura buscou dinheiro ilícito e trouxe para a campanha tem que ser punida com todo rigor tem o nosso apoio jamais concordamos com corrupção e com dinheiro ilícito em campanha inclusive anunciamos a presença do senhor Manuel Rosário Ribeiro empresário do município de Cianorte por solicitação do deputado Jonas Guimarães seja bem vindo a esta casa próximo orador escrito deputado Usen Bacri por 10 minutos no horário das lideranças senhor presidente demais deputados eu quero aproveitar bem o meu tempo de hoje e dividir em duas partes mas antes quero agradecer ao líder do meu partido que estava escrito para falar hoje em função da tragédia que se abateu sobre o sul do Paraná abriu mão da sua fala e nos emprestou horário eu não posso passar em branco nesse momento sem falar das manifestações que ocorreram no nosso país hoje não dá pra deixar de manifestar aqui também senhores deputados que eu respeito muito senhores deputados do PT de que o nosso país era um quando governado pelo presidente Lula e aí eu mostro que eu não tenho nenhum viés político não tenho nenhum preconceito firmado contra partidos de esquerda eu era prefeito e União da Vitória e a receita do nosso país e por consequência das prefeituras era uma receita boa firmei diversos convênios com a administração do presidente Lula e o país viveu sim um bom momento mas infelizmente não é o que ocorre hoje e até me admiro em algumas manifestações aqui tentarem imputar ao governador Beto Richa o movimento de ontem será que assistiram a televisão? será que a voz rouca das ruas não ecoou sobre o ouvidos dessas pessoas? e aqui não quero mencionar nomes? será que não? será que é preciso mais um movimento para que escutem e entendam e humildemente reconheçam inclusive de partidos que fazem parte da base tem seis ministros o que aliás na minha opinião não é reforma política não é nada o grande problema do nosso país é o loteamento de cargos enquanto não se discutir o loteamento de cargos esse país não vai para frente é ministério para tal partido é ministério para aquele partido com porteira fechada faz o que quiser administra como quiser vai para o DENIT faz as obras como quiser com o preço que quiser e muitas vezes superfaturado vocês sabem que a grande verdade do nosso país é essa agora é presidente Dilma é culpada? não não quero ser injusto aqui é o sistema político do nosso país a grande verdade é essa e acham ainda que tem que ser diferente em outros lugares é isso que nos deixa preocupados e mais preocupado ainda para finalizar esse assunto o país inteiro está vendo o Brasil está em crise a resposta foi pífia dos ministros ontem patética como disse aqui o Pedro Lupion um querendo imputar e fazer uma disputa uma divisão dizendo que nosso movimento talvez foi maior não tinha ninguém nosso na rua como se não fôssemos nós todos brasileiros essa divisão é eles ou nós isso precisa acabar o Brasil é governado pela presidente Dilma precisa acabar agora o que me preocupa muito e merece dos senhores parlamentares uma reflexão muito grande e forte e até uma investigação que não cabe a nós que somos meros e simples deputados estaduais nesse processo é uma declaração que vi na internet hoje da jornalista Joyce Hasselman ela fez uma declaração super grave senhor presidente gravíssima do ponto de vista da legalidade e aqui ninguém quer o impeachment de ninguém não existe motivo para impeachment a grande verdade é essa existe um mau governo uma incompetência generalizada que não acontecia no governo do presidente Lula e aí eu mostro que não tenho viés político e digo mais essa incompetência preconceituosa contra o Paraná que não vira os olhos para cá e que nos pune e isso parece que não é enxergado por ninguém é isso e ainda vem hoje parlamentares aqui dizer que o governador Beto Rich a parte dele ele já pagou faz 15 dias atrás estava cheia as galerias o centro cívico estava cheio a parte dele ele pagou o preço dele ele está pagando e reconhecer o erro agora precisa humildade precisa reconhecer o erro também vocês que governam o PT lá em cima mas o grave eu quero voltar a falar o seguinte é a manifestação que a Dilma que a jornalista fez através da TV Veja de que um alto integrante do PT teria afirmado a ela isso está gravado que se ocorrer o início de um processo de impeachment está instalada a guerra civil no Brasil isso não pode acontecer isso é gravíssimo isso está gravado na internet vocês escutem assistam e tirem suas próprias conclusões é o que eu tinha a dizer a respeito desse assunto o nosso país só vai melhorar o dia que as pessoas tiverem humildade para reconhecer o erro essa é a grande verdade mas quero nesse momento mudar de assunto radicalmente e agradecer a todas as manifestações que foram dirigidas ao povo de União da Vitória no sul do Paraná União da Vitória é a sua terra deputado Veneri onde o senhor nasceu União da Vitória é a terra onde nasceu Aníbal Cury onde o Anibeli sempre fez expressiva votação tantos por lá fizeram história nós fomos na noite de sábado acometidos por um uma verdadeira avalanche um tsunami que varreu todo o sul do Paraná as informações num primeiro momento eram desencontradas ora como que pode um ônibus com 60 passageiros era a primeira pergunta que todos se faziam mas para isso tem uma explicação eu que cheguei agora há pouco senhor presidente e agradeço as suas manifestações eu participei do velório e todo o trabalho que aliás foi muito bem coordenado pelo prefeito Pedro Ivo do PT e pelo vice Jair Brunhago do PSDB em consonância com o governo de estado que emprestou todo o apoio maravilhoso apoio mas o que aconteceu naquele sábado tínhamos uma excursão de ônibus de adeptos do mandismo e esses estavam se dirigindo ao nosso litoral quando se depararam com uma van da mesma empresa que quebrou no município de Rio Negrinho que estava indo para outra localidade também no litoral só que de Santa Catarina e nesse nessa infeliz coincidência o proprietário da empresa que inclusive era motorista acompanhado do seu filho e os dois morreram de mão dadas o pai e o filho esse infeliz coincidência fez que todos entrassem no ônibus uma espécie de carona infelizmente carona para a morte e o resto da história vocês já sabem até ontem tinha sido computado 50 mortos e na hora da retirada do ônibus 51 mortos nessa que é a maior tragédia da história do transporte urbano da nossa região aliás do transporte de ônibus da nossa região da nosso país lamentável triste os depoimentos daqueles que fugiam a regra natural da vida que é o pai enterrar o filho não é essa não é isso o que nós vimos vimos uma tragédia sem precedentes para a história do noitório eu falo me emociono e lembro ainda uma senhora que era bisavó estava no velório de uma criança de 4 anos e dizia que ela queria estar no lugar na letra então eu quero agradecer a solidariedade e pediria que todos assinassem o requerimento de pesar manifestando o respeito dessa casa ao povo do sul do Paraná e para finalizar senhor presidente que dessa tragédia seja tirada uma lição para nós de União da Vitória foi tiradas as proporções e com um assunto diferente foi a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria no aspecto pedagógico a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul medidas foram tomadas para minimizar os efeitos da falta de fiscalização naquilo que aconteceu e hoje lamentavelmente nós temos em todo território nacional um risco iminente rondando a nossa sociedade são as vans os ônibus de transporte não só de turismo mas também de muitas entidades inclusive públicas que transportam estudantes à noite que não estão atendendo a legislação na sua plenitude é preciso sim que tiremos lições sérias desse episódio e que essa casa de mãos dadas possa fomentar uma discussão apropriada e não estou querendo imputar aqui aos proprietários dessa empresa nenhum tipo de culpa porque ainda não se saiu nenhum laudo tem apenas discussões preliminares isso vai ser apurado pela polícia mas é preciso que todos nós nos dê as mãos para que não tenhamos que assistir tragédias semelhantes como essa muito obrigado que Deus abençoe e aqueles que estão me assistindo na minha região que Deus conforte a alma de todos que estão passando por isso muito obrigado deputado Kusenbach tenho certeza que todos os parlamentares e os paranaenses também são solidários a esse momento de dor que vive a sua cidade num acidente triste lamentável cruel e que deixa com certeza uma lição a todos em relação ao fato por vossa excelência aqui levantado acho que é um momento para reflexão realmente como vossa excelência muito bem afirmou quantos e quantos ônibus transitam nos municípios das regiões do Paraná levando estudantes e que talvez muitos deles sem a menor condição para trafegar acho que realmente é que isso sirva de lição e que possamos enfim tomar as providências necessárias com a palavra ao deputado Romanelli líder do governo por 10 minutos senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu quero também iniciar as minhas palavras manifestando a nossa solidariedade às famílias enlutadas que obviamente choram a dor dos seus entes queridos e foram sábias as palavras ditas pelo presidente nesse encaminhamento ali em relação às palavras do deputado Russem Barco acidente igual a esse não é uma fatalidade acidente igual a esse tem culpados basta ver lia ainda pouco um motorista chamado pelo proprietário da empresa se recusou a fazer a viagem porque disse que o cinto de segurança estava com defeito no engate ao mesmo tempo o ônibus em que viajavam as pessoas quebrou ainda antes de chegar ou chegando no município de máfia foi um ônibus maior que recolheu não apenas os que viajavam naquele ônibus mas que também estavam indo numa van da mesma empresa que estava com defeito mecânico e todos foram no novo veículo que sofreu esse sinistro nada acontece por acaso todo acidente quando investigado leva a uma sucessão de erros omissões negligência imperícia e isso não pode passar assim porque as pessoas que estavam imaginem crianças um número elevado de crianças que são vítimas e todos que estavam naquele ônibus se olharam vítimas de uma viagem da morte para 51 pessoas que sirva obviamente de uma ação vigorosa por parte das autoridades que tem competência no nosso estado para poder fiscalizar os coletivos os ônibus de transporte de passageiros que tem que estar em condições adequadas e também obviamente os que tem que ter habilitação para poder fazer tal transporte digo isso porque é muito lamentável ver tantas vidas interrompidas tantas famílias desfiguradas e que doem na alma da gente por isso eu quero aqui me manifestar não posso deixar de manifestar a minha solidariedade mas também o pedido de providências para que situações iguais a essas não se repitam deputado Traiano sabe as suas palavras nós não devemos tem que tirar sempre uma lição de situações iguais a essas porque você age com muito rigor ou nós vamos ver a repetição de situações iguais a essas basta ver outro dia em Londrina nós vivemos e choramos a tragédia que foi dita aqui da boate Kiss uma das mais famosas casas noturnas de Londrina que é Paliano Mansão Paliano incendiou um local que cabe até duas mil pessoas naquele ambiente acho que é isso mais ou menos ou seja felizmente estava vazia mas o fato é que estava vulnerável nós temos que investigar isso porque uma coisa é certa deputado Traiano e demais deputados e deputados nós os políticos somos muito cobrados sempre muito cobrados mas a função pública quem exerce uma função pública é servidor público exerce uma função de fiscalização nós não podemos aqui sob nenhuma hipótese deputado Pegues conviver com o erro conviver com a complacência ou sermos autocomplacentes nós temos que reconhecer que aquele povo que estava nas ruas ontes deputado Guto Silva não está pedindo só está protestando contra a presidenta Dilma ou contra a corrupção é muito mais amplo nós temos que entender aquela manifestação numa cobrança contra todos aqueles que exercem uma função pública contra nós que exercemos o mandato parlamentar nós que somos políticos o povo está questionando a todos nós ninguém se acha que está acima do bem e do mal eu creio que nós temos que ter a responsabilidade de entender o momento histórico que nós estamos vivendo e deputado Pedro Lupião eu fiquei olhando a sua fala ouvindo a sua fala melhor dizendo da sua idade dos 31 anos dizendo o seguinte aqui há 30 anos atrás quando eu disse que o Brasil iniciou a redemocratização com que foi a posse que seria a posse do Tancredo mais após do presidente José Sarney ali nós tivemos a ruptura com a ditadura militar e o início da nova república e com um período muito rápido com o restabelecimento das mesmo com uma constituição antiga nós tivemos ali uma remoção do entulho autoritário muito rapidamente para serem restabelecidas liberdades públicas liberdade de se manifestar que nós não tínhamos até 85 mas que foram readquiridas na democracia moderna que nós temos porque nenhum país em desenvolvimento dos BRICS tem uma democracia aberta como tem o Brasil onde tem liberdade de expressão de manifestação do pensamento de tudo aquilo que nós estamos construindo e a nossa democracia essa sim não pode ser afrontada se pode se tem um um instrumento jurídico chamado de impeachment do impedimento da presidência da república se ele for juridicamente válido ele pode ser acionado eu entendo que não tem possibilidade jurídica de tramitar nenhum pedido de impeachment contra a presidenta Dilma e muito mais até pelo seguinte porque falar sobre corrupção eu vejo assim o seguinte uma coisa é o discurso outra prática e combater a corrupção é um ato diário e cotidiano de todo mundo todos que exercem uma função pública e não é no setor público só não também é no setor privado nós temos nesse país aqui uma herança maldita em relação a questão da corrupção ainda pouco alguém me mostrou aqui de uma foto de um carro da Uega Araucária que é uma empresa que é sociedade economia mista que tinha um carro ontem às três da tarde um pouco antes na loja da Tokstok tem a fotografia do carro olha 70% da empresa é da Coppel 30% é da Petrobras estranho né alguém comprando na Tokstok de domingo um carro que é de uma sociedade economia mista por que eu estou dizendo isso porque olha muitas vezes deputado Nele Prevô combater corrupção a gente fala aqui mas no dia a dia a gente vê ela acontecendo no nosso entorno então nós temos a responsabilidade de fazer o nosso papel passar a linha para esse país quantas vezes forem necessárias mas é claro que todos nós ficamos surpreendidos de ver na mesma lista o que foi o líder dos calapintados o senador Lindeberg Farias e o ex-presidente Collor de Mello na mesma lista da operação Lava Jato como tantos outros que aparentemente foram incluídos na Lava Jato como uma forma de vingança ou sei lá o que ninguém sabe exatamente o que que pode ter acontecido mas o fato é que nós temos que apurar isso mas não dá para querer pegar de repente porque se a economia deputado Taddeo Venero estivesse indo bem se o país estivesse com crescimento econômico regular sinceramente não tinha manifestação de rua o povo está reclamando porque se criou nesse Brasil uma nova classe média o povo está reclamando porque de fato acreditou na política econômica para poder gerar emprego renda atividade econômica e obviamente o povo sente no bolso que há uma retração da economia da atividade econômica e obviamente as pessoas se manifestam então eu quero dizer para concluir essa minha fala dizer o seguinte que nós temos grandes desafios aqui no Paraná talvez deputado Maurício Requião o governador Beto Richa tenha saído muito na frente ainda para adequar a situação do Estado porque o último trimestre de 2014 foi muito difícil como são difíceis foram difíceis os anos anteriores e esse Estado do Paraná aqueles que acham que o Paraná é um Estado rico pode ser um Estado rico mas tem muita desigualdade social mas o nosso governo sempre foi quando eu digo o nosso governo o governo paranaense sempre foi um governo desequilibrado do ponto de vista entre receita e despesa e principalmente quando em 2010 aqui a Assembleia Legislativa aprovou através de uma para concluir deputado Romanelli aprovou uma alteração na lei de diretrizes orçamentárias a inclusão do fundo de participação do Estado que era uma receita exclusiva do Poder Executivo esses recursos também deputado Nelson Justi Vossa Excelência era presidente da Casa o deputado Nelio Moura era presidente da Comissão de Orçamento foi aprovada uma emenda onde se ampliou a receita do fundo o fundo de participação do Tribunal de Justiça do Ministério Público da Assembleia Legislativa do Tribunal de Contas isso retirou do Poder Executivo e nós transferimos para os outros poderes porque era necessário transferir os recursos mas nós retiramos dois bilhões e meio do Poder Executivo dinheiro da educação da saúde da agricultura do nosso Estado com essa transferência de recursos como também foi aquela medida tomada em 2012 que muitos aqui eu sei alertaram na casa que foi para concluir concluir excelência foi buscar o equilíbrio atual da Paraná Previdência e transformar isso num grande desequilíbrio que deve dar pelo menos mais do total de 4 bilhões que o deputado que o governador Beto Richa colocou no artigo hoje pelo menos 2 bilhões e meio a mais o executivo também deixou de investir na previdência de forma direta através do fundo financeiro esses temas presidente que eu digo aqui é que essa casa tem que debater e discutir para qualificar esse debate no nível que nós possamos encontrar soluções para o nosso Estado obrigado presidente eu estou falando isso é porque de fato é o seguinte eu já disse que a liderança do governo tinha que ter pelo menos o dobro do tempo para poder tratar porque se eu não consigo nem responder os brilhantes pronunciamentos que foram feitos aqui pela oposição deputado Adel já está de olho em vossa excelência eu solicito aos senhores para quiserem o painel e os senhores deputados que façam o registro de presenças no painel e já anuncie o próximo orador escrito deputado Adel Veneri no horário da liderança da oposição por 10 minutos som para o orador senhor presidente e senhores deputados quero aqui também externar o nosso profundo pesar deputado Rusenbach com a tragédia ocorrida e que envolveu o município de União da Vitória eu saí de União da Vitória em 1972 mas ainda tenho laços com muitas pessoas que estão lá e certamente hoje como disse o deputado Pedro Ivo aliás o prefeito ex-deputado Pedro Ivo e o governador Carlos Alberto Richa também não só União da Vitória mas o Paraná inteiro está de luto por essa tragédia eu venho aqui deputado Pérez e demais deputados deputado Pedro Lupion porque aquilo que foi dito na tribuna deste lado e daquele lado eu acho que serve como bem lembrou um dos dos oradores serve para todos nós serve para os dois governos serve para o governador Carlos Alberto que em 2013 já havia sido alertado por aqueles relatórios solicitados pelo deputado Pérez que as finanças do Estado tinham dificuldades serve para o presidente Dilma que também foi alertada mas serve principalmente para nós que fazemos política não nós deputados apenas mas para nós que fazemos política porque é comum os prefeitos tentarem levar a situação às vezes insustentável até a eleição e depois tentar fazer com que as coisas se resolvam por um passo de mágica nos anos seguintes é comum também os vereadores fazerem com que os seus eleitores por um jantar ou por um pagamento de luz ou de água possam achar que os quatro anos seguintes serão tão bons quanto aquele jantar ou aquele pagamento de água é comum também que os deputados tenham nesta relação com os prefeitos e com os vereadores uma reação clientelista como aliás em Brasília é comum também a reação clientelista com relação às emendas parlamentares que continuam sendo uma moeda de troca sim para que votem assim ou votem assado com este ou com aquele governo agora é preciso que nós pensemos que talvez nós nunca tenhamos tido uma oportunidade tão boa e tão necessária de fazermos de fato uma reforma política no nosso país como temos agora porque alguns sinais estão sendo dados pelo executivo pelo judiciário quando o presidente do tribunal de justiça diz que não poderá pagar retroativamente o auxílio moradia porque o momento não é oportuno e eu diria o momento presente não é oportuno e o momento futuro também não será oportuno porque um juiz requerer para si repito aquilo que falei aqui na votação quando nossa bancada votou contrário ao auxílio moradia um juiz um desembargador tribunal de contas ou ministério público que já recebe como nós também muitíssimo acima do que é a média da população brasileira e requerer para si mesmo tendo a sua casa que receba mais quatro mil reais sem precisar fazer nenhum tipo de prestação de contas ofende a população ofende a população e não pensem aqueles que não estão na política partidária que não estão sendo olhados também porque é também com o ministério público também com o tribunal de contas também com o poder judiciário que as pessoas hoje começam a se levantar ou não seria por esta razão que nós tivermos a lei que pune não só os corruptos mas também os corruptores apenas no ano passado sancionada e que ainda precisa de regulamentação porque é pela primeira vez senhor presidente na história que nós temos depois da operação Castelo de Areia da CPI das empreiteiras que listou estas mesmas empreiteiras as mesmas empreiteiras da CPI do Cachoeira que era da Delta mas ficou conhecida como CPI do Cachoeira da CPI do Banestado em Brasília e aqui e aqui eu faço um parêntese da CPI da Copel que nós entregamos o relatório 12 anos atrás e até agora espera-se algum pronunciamento para saber afinal o que aconteceu tanto com o depoimento da CPI da Copel como a delação premiada do senhor Alberto Youssef na CPI do Banestado onde ele apontou pessoas de todos os poderes que estariam envolvidos e que teriam recebido o recurso do Banestado é preciso perguntar ao nosso judiciário o que aconteceu com esses relatórios é preciso perguntar o que aconteceu com a Operação Sateagarra que apontou diretamente o grande banqueiro do Brasil Daniel Dantas e que ficou detido por 24 horas e conseguiu pela primeira vez na história duas não apenas uma mas duas duas vezes conseguiu que tivesse um habeas corpus para que pudesse ser solto e até hoje responde o processo de liberdade o que aconteceu com tantas CPIs que apontaram corruptos e corruptores mas até hoje não saíram das gavetas então talvez pela primeira vez nós tenhamos a oportunidade ímpar de fazermos de fato uma reforma mas uma reforma não cosmética uma reforma não como essa que quer o Congresso dizendo que não haverá mais possibilidade de termos talvez as coligações proporcionais isso é importante mas mais do que isso é preciso dizer que a doação empresarial é sim fonte de corrupção em todos os níveis em todos os partidos porque quem paga a banda escolhe a música ou será que é pela cor dos olhos que os empresários banqueiros empreiteiras comércio dão dinheiro para as campanhas nós sabemos que não é nós sabemos que não é nós sabemos que no Brasil nós não temos ainda a lei que puna como crime antecedente a corrupção nós sabemos que não temos no Brasil uma punição com lei que diga que não se pode nenhum agente público ter um enriquecimento sem que ele prove a origem do seu enriquecimento nós sabemos que estamos debatendo aqui a operação lava jato mas não se debate a operação HSBC que tem 300 bilhões de reais tirados do nosso país 300 bilhões de reais tirados do nosso país então é preciso que a gente tenha coragem sim de ouvir as ruas no dia 13 no dia 15 todos os dias que vierem acontecer mas é preciso também que nós tenhamos a clareza como disse aqui o deputado Lupion de entender que esse não é um problema do partido A, B ou C não é um problema do PT não é um problema do DEM não é um problema do PSTB ou do PMDB é um problema do sistema que envolve todos os partidos ora será que alguns partidos que estão apoiando o governador A, B ou C não são os mesmos que apoiam o governo federal fazem oposição às vezes aqui mas estão junto com o governo federal então é preciso que a gente tenha a tranquilidade e a clareza de entender que há legitimidade sim nos movimentos não entendo que há legitimidade impedir a volta dos militares porque isso é fascismo como não entendo que há legitimidade impedir que a presidente Dilma tenha impeachment porque não há nenhum elemento concreto para isso seria como se nós pedíssemos aqui o impedimento do governador Richa por conta da questão lá da receita estadual de Londrina que dizem levou 500 milhões de reais se comprovados os fatos aí abre-se um outro período mas não são eles que podem antecipar qualquer tipo de decisão por isso senhor presidente eu creio que nós temos uma tarefa uma tarefa que não é só nossa uma tarefa que é trazer luz por exemplo aos 500 bilhões de sonegação anualmente praticados no Brasil aos 17 bilhões de sonegação que o Paraná tem que é a dívida que dizem ter de estoque só de ICMS 17 bilhões de reais a forma como são feitas as concessões de rádio e televisão no nosso país é preciso sim que nós escutamos isso porque não pode cinco famílias ter o poder de dizer tudo que nós podemos ouvir ler e receber nossos e-mails não pode aquilo que o deputado Prasic falou aqui é bem lembrado muitas vezes quem tem o monopólio da comunicação é quem diz para a população que ela pode e que ela não pode ouvir e fazer isso não será fácil como não será fácil dizer aos bancos que eles fazem doações de campanhas e depois são convidados para fazer avaliações patrimoniais e que fazem avaliação patrimonial conforme a doação de campanha ou será que o banco Itaú, Bradesco BTG Pactual faz doações para candidatos distintos pensando para concluir deputado Tadeu pensando ideologicamente não pensa o deputado Chico comercialmente não fazem doações fazem investimentos não fazem concessões para este ou aquele candidato porque acreditam no seu projeto de governo fazem porque sabem que atrelarão posteriormente o seu projeto de governo a doação que receberam e isso serve para todos os partidos todos os partidos não nos iludamos não é porque no dia 13 está a CUT e o PT e os movimentos sociais nas ruas determinados movimentos que tem diferença nas doações que recebem daqueles que estiveram no domingo não tem não tem se nós não tivermos essa clareza nós vamos fazer discursos hipócritas e não vamos resolver eu para concluir senhor presidente eu espero que nós tenhamos condições via congresso de fazer uma reforma política de fato que não permita mais doações empresariais e que tenhamos uma constituída exclusiva para isso essa casa tem a satisfação de anunciar a presença do vereador de Piracuara senhor Mamed por solicitação do deputado Gilberto Ribeiro ordem do dia projetos que necessitam de apoiamento projetos de lei de autoria da deputada Cláudia Pereira determina a comunicação por parte dos hospitais clínicas e postos de saúde que integram a rede pública e privada do estado do Paraná da ocorrência com indícios de maus tratos que envolvam a criança e o adolescente de autoria do deputado missionário Ricardo Arruda dispõe sobre isenção de pagamento de pedágio para pessoas com doenças graves e degenerativas em tratamento de saúde fora do município de seu domicílio dois projetos de autoria do deputado Paranhos de autoria do deputado Pedro Lupião Concessão de Utilidade Pública Associação de Inclusão Sociocultural e Desenvolvimento Humano do Norte do Paraná com sede fora do município de Bela Vista do Paraíso dois projetos de autoria do deputado Rasca Rodrigues de autoria do deputado Requião Filho altera a lei estadual número 17 822 de 13 de dezembro de 2013 e destina o uso do imóvel doado pelo executivo a Câmara Municipal de Rolândia os deputados que apoiam permanência que estão apoiados projetos de resolução de autoria da comissão de tomada de contas aprova a prestação de contas das despesas dos senhores deputados referente aos meses de outubro novembro de dezembro de 2014 de autoria da comissão de tomada de contas aprova a prestação de contas das despesas dos senhores deputados referentes ao mês de janeiro de 2015 de autoria da comissão de tomada de contas aprova a prestação de contas do fundo especial do controle externo do tribunal de contas do estado do Paraná exercícios 2012 2013 de autoria do deputado Márcio Paulique altera a redação do inciso 19 do artigo 30 e do artigo 33 M do regimento interno da Assembleia Legislativa do estado do Paraná resolução número 1 de 1º de março de 2005 os deputados que apoiem permaneçam como estão apoiados item 1 da ordem do dia redação final do projeto número 92 2015 autoria da comissão executiva altera o capto do artigo 1º da lei 16 823 de 8 de junho de 2011 que dispõe sobre remanejamento sessão e disponibilidade funcional de servidores efetivos do quadro funcional da Assembleia Legislativa em discussão em votação votando do 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 que o o do o o o Deputado Márcio. Encerrada a votação. 52 votos sim. Aprovado. Item 2. Segunda discussão do projeto de lei 146-2015. Autoria do deputado missionário Ricardo Arruda. Instituição do dia da Igreja Mundial do Poder de Deus a ser comemorada anualmente em 9 de março. Com parecer favorável da CCJ em discussão, em votação. Votando. Deputado Romanelli. Vossa Excelência não votou ainda. Deputado Pericles. Estou ajudando os deputados aqui. Deputado Neyler Prevô. Vamos encerrar a votação. 51 votos sim. Aprovado. Requerimentos. Envio de pedido de informação sobre a expedição de licença para transporte de passageiros feito por empresas na forma que especifica. Requerimento encaminhado pelo deputado Felipe Francisquine. Nós somos favoráveis, senhor presidente. Deputados que apoiam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensa de votação de redação final do projeto de lei 146-2015. Pelo deputado missionário Ricardo Arruda. Deputados que apoiam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós havíamos acordado que nós não faríamos mais a leitura de votos de louvor. Mas esse é um caso. Votos de pesar, me perdoem. Mas esse é um caso especial. Então nós estamos fazendo o registro de votos de pesar. As famílias enlutadas pelo acidente de União da Vitória. Assinado pelo deputado Usain Bacri. E com todos os demais parlamentares dessa casa. Então, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Comunicado. Eu quero convidar os senhores deputados para, na tarde de amanhã, após a sessão plenária, para darmos a posse ao deputado Caíto Quintana, ex-deputado Caíto Quintana, no cargo de ouvidor geral desta Casa de Leis. Amanhã, após a sessão plenária. Nada mais havendo a ser tratada, encerra-se a presente sessão, com a seguinte ordem do dia. Primeira discussão dos projetos de leis, número 19 de 2015, 66 de 2015. Levanta-se a sessão. Levanta-se a sessão. Levanta-se a sessão. Obrigado.